E aí Ah Nossa Que porra isso aqui Caralho, me caguei tudo Alô Vamos testar, vamos testar os áudios Caralho, me caguei tudo Baixa o som E aí, molecado, e aí, 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 cafezinho, 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 vou esquentar pra dançar a vida Pedrinho Santos Um monstro Duou um realzão Já pagou uma xícara do café Porra, Pedrinho, acho que esses streamlabs vão nos deixar na mão de novo, velho Eu tentei configurar essa porra aqui de novo Não sei o que tá acontecendo, mano Eu vou baixar uma outra parada lá Deixa eu ver se o áudio tá bom E aí, molecada? E aí? Tá top, né? Hum Cafézinho, pô Vamos ver quem chegou aí Lorde Asmen, Mito Pablo Rua tá aí, Wallace Rian, tá de dia aí, potão Hoje não, hoje não Hoje não Salve, Potter, Wilson Sonho e Motovilson Deixei pra cá, deixei pra cá Voltei, voltei, caras E aí, cara? Voltei, caras Olha aí, meu chato E aí, cara? Ô, Pedrinho, obrigado aí, cara Cadê ele? Ele que tô? Não sei, cadê o Pedrinho? Vim aí agradecer ele aí pela sua doação Como assim eu deixei o Barry Pot Aqui sem plantar, cara? Ah, não O mensal é amanhã, né? O mensal é amanhã Às 16 horas Canal Tá embombado aí no Brasil Aí, galera, pra quem não tá ligado Aí, notícia fresquinha Amanhã vai rolar a transmissão Do torneio mensal, mano Eu troquei Eu troquei Troquei uma ideia Com o Rato mês passado Pra gente transmitir Já o do mês passado Ele gostou da ideia Mas Eu acho que eles Meio que se Se enrolaram lá Não conseguiram configurar Porque, pra quem não tá ligado O torneio mensal Ele acontece automático, mano Não são eles que puxam os players As partidas são ao mesmo tempo E tal Então, acredito que Quando tiver uns 40 players Por aí Pode ser que seja menos Vai começar a rolar As transmissões, mano Não vai ser uma por uma, não Só o primeiro Eu fiz um automático Depois eu acho que vai começar Eu acho que parece que não tem muito Plane inscrito, né Parece que tem um Uma de 80 pessoas agora Não, eles divulgaram Eles tinham 60, viado Sim, mais de 60 Mas eu acho que vai ter uns 80 Mas ao menos Tá muito em cima, viado Mas enfim, né Vamos ver Ah, tomara que pega É bastante gente, né Ah, normal Nossa, tomei um tapa, só ver Comendo pote Assistindo hambúrguer É um puto Fala que a gente tá vindo Renato, salve William Panda Ninja sem rosto Um salve aí pro Ninja sem rosto FF Boss Vingoso Vingoso tá na live Satisfamento Você viu o servidor de Chewbacca? Vi, pô Faz um tempo que ele tá em cal E com nós Ele troca ideia Ele fala sobre o server Ele mostra as paradas Pede opinião Essas potes servem pra quê? Pra colher apricorno Que são essas paradinhas aqui, ó E fazendo elas A gente ganha level ball Se é da vermelha, level ball Da verde friend Da azul lure E da rosa love Lembrando aí que O título da live Tamo vendendo umas cuquinhas Da marca Beludo Quem se interessar aí Vamos divulgar a live, né Aqui assim Se comprar mais de uma Hã? Se comprar mais de uma Faz promoção? Se comprar mais de uma Eu faço Cada uma é 2 HD Se comprar Duas Eu faço por 4 Viu Promoção de Promoção de Promoção de 13k Promoção de 13k Que a gente bateu 13k, mano A promoção Também é um Cuca Beludo Não, aí você Meteu o louco Aí você Meteu o louco Aí você Desrespeitou Você desrespeitou Toda a linhagem De marcas De cuca aí Que a gente Vem fabricando Da marca Beludo Não, sim Cuca Beludo Não, avacalhou De novo Desrespeitou De novo Se chegar Puro pelo Tua cuca Não reclama Nada a ver Do nada Você não gravou O vídeo da Mística Alpeta Ah, mano Nem quis gravar Porque nem tinha Muito o que falar Tá ligado Mística Alpeta Nem foi tão Hypada Não foi mesmo Dropar o bagulho Lá E aí saiu Vídeo Em vários Canal Na verdade Foi coisa De tipo Uma hora Que o pessoal Viu Falou Legal Coisa do Beludo Coisa do Beludo Teve muita gente Eu fui lá Se que dropou Fui lá Se tivesse Dez pessoas Era muito É isso aí Olha O Gaguinho Chegou na minha Live E tenho dito Você não vai mudar Nome desse canal Não não Viado Vídeo 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 Caralho Pai do Samuel Vídeo Vídeo É muito mentiroso Vídeo Sai fora Vamos fazer um bagulho Aqui Tiveu uma live Do que Mal o tempão No vaso Cagando Lá Caralho Vídeo Soltou Quantos quilos De bosta Lá Bastante Vídeo Nossa Caguei Tanto Como caguei Muito justiceiro Que o Salda Minha Bunda É muito justiceiro Nossa Muita bosta Como Seu Coé Grande Não Eu tive que cortar Meu cocô Vários pedacinhos Cortou o rabo Do Goku Cortei Cortei Opa Patão Manda salve Meu amigo Kaique Não vou falar O resto Riquelme Seu Puto Ô Riquelme Foi mal Aí Viado Eu te deixei Na mão Duas vezes Aí já Pedi Pra tu Mandar Os áudios Só que Eu tenho Uma explicação Cara Isso aí Meus dubladores Não querem trabalhar Viado Ó Mandei bagulho Pro Froak Cagou Mandei bagulho Pro Dito Cagou Eu tô desistindo Dessa parada Aí já Como é esse cara Aí ó Olha só o dublador Olha lá Vem justiceiro Não dubla Alguma coisa Teste ao vivo Ó Quem sabe Faz ao vivo Da NASA Da NASA Não Hoje o senhor Começa a fazer Prepare-se Para a decolagem 5 Que é isso Que é Silva Pô cara Tu me dou Tu me dou Um real Aí Tu me dou Um real Dos teus Cento e cinco mil Reais Muito obrigado Cara Cara O playboy da cal Aí ó Rapaz Valeu que Obrigado Viado Eu não vou conseguir Retribuir Isso aí Porque né Porque eu sou Trabalhador Trabalho de segunda Sábado Não De três No teu chat Por que? Três Três É que eu Usou três Para replantar Aprecórdia Eu boto na Rotequia Eu boto no Inset Ah Tá bom Nada Só pra botar Lens Aí botar Três Inset Eu pus No igual Tu não vai fazer Vídeo bom Não Tô esperando Sair um teu Primeiro Depois eu faço Um vídeo Você não vai fazer Vídeo Então Não Porque DMF Por enquanto Não vai mudar Não Pra quem não tá ligado O Kia tá em live Também Então a gente tá fazendo Live meio junto Aqui Se o bagulho começar A ficar confuso É por causa disso Eu preciso Onde é que enfiar O meu macro Vou pegar Meu macro Aqui Aqui meu macro Meia Na mão Bora Eu rasguei minhas luvas Viado Só fazendo isso aí A meia é melhor Porque geralmente Meia é um pouco Mais consistente Que essas luvas Compa aquelas luvas De pôr café Aquelas grossonas De pano Sim aquelas luvas De tirar bagulho Do forno Tá ligado Ó galera Vamos continuar Nessa saga aí Do palpar level 200 Fazendo fake Tô pôr várias fake Pra level 200 Guerreiro Original Primeiro aí Lembrando que o resto É meus filhos Eu que é um cara Que quer comprar Quatro cucas Quer comprar Quatro cucas Mano Passa o endereço Que eu vou te mandar Quatro cuquinhas Do beludo Aí pra ti Tamo 170 Nessa Lembrando que a gente Começou a opar Isso aqui Na live passada Mano Nós tava level 152 Se eu não me engano A gente tupou até O 170 Naquela live E hoje vamos continuar Mano Vamos ver A que leva A gente vai Aí Potete da baica azul Cuidado A interesseira Boa noite Boa noite Boa noite Bom Beleza Boa noite Beleza Cara Tá triste Não Que voz é essa Essa é a voz De um homem De negócios Nascimento Uma coisa Que você nunca Vai entender Ah eu sou Homem de negócio Não Tráfico Não é negócio Que tá Fica É crime É negócio Sim Que disse Que não Dinheiro Negócio Opa Assim Cão Ó Tá Porra Deixa Do Tchau Ou Estrelebre Já me Deixa Na mão Viado Não Apito Aí Calma Que ele Demora Ele tem Um Delezinha Porra Acho que Eu vou Deixar O Google Tradutor Lê Tua frase Que eu Não li Vamos ver Vamos ver Se vai Ler Ah mano Muito zoado Esse bagulho Aí cara Eu vou fazer Pra tu Ah não Vai notificar Cara Zoado Não usa O Streamlabs Usa O Streamlabs Lá Pita melhor Eu vou usar O Dotto Eu vou começar A ludar O Streamlabs Vou baixar Ô mano Finic Ô mano Finic Dinheiro Pra completar A gasolina Porra Viado Valeu Pelo Cincão Mano Porra Do caralho Viado Isso aí Vai Vai Reto Pra Pra Não vou Não vou Falar Vou deixar Abaixo Eu ia Falar Eu ia Falar É que Assim Eu tô Juntando Grana Tudo Que tá Vindo Do YouTube Eu tô Juntando Pra Poder Comprar O processador Novo Cara Só Que Porra Esse bagulho De Covid Esse bagulho Do dólar Lá em cima Tipo Aumentou Dando Mais Parabéns Nem acho Mas o negócio Você não falou Que era pro rodízio De traveco Aqui Não Isso aí É tu e ele Tu que ia posar Na casa dele Viado Sai fora E é por causa Do Breno Os dois Aqui perto de cara Tem um da hora Vé Mas o Finic Brigadão Mesmo Valeu Mesmo De coração Mesmo Obrigado Mesmo Mano Esse Que é demais Ah Cara Deixa eu ver Esses Streamlabs Cara Zoado No Pitave O Use o Streamlabs Na próxima live Eu vou tentar configurar Isso aí É que eu sempre Começo a configurar Live Quando eu vou Abrir live E daí Eu também É E daí Tipo Às vezes Tu quer abrir Live De uma vez E tu não tem Muita paciência Pra ficar configurando Coisa Vé Ah O rolê é muito chato Por que o senhor Não está Não está Notificando Cara Vou fazer um teste Teste Superchat Olha Agora Esse Puto Pitou Viado Vai tomar No cu Desliza Teste Supertete Alert For 52 Dólares Meu pau Qual o mundo Pinkman Usa luva De boxe Opa Cinco 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 Olha Só ir pro Henrique Santos Aí Já pagou A coca Não A coca Não Pagou Ele Tudo D'água Viado Que é isso Arturo Alves Dois Dois Opa Nois Viado Tá Porra Estão Me deixando Agora Pagou A coca Estão Me deixando Mal Acostumado O que Que ele Falou Aqui Sabe Para Tua Melhor Live Ah O Nascimento Tinha Lido Não Vi Que Era Do Donate Porra Valeu Olha 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 Esse Esse Leve Zoado Viado Ele Apitou Pro Teste Mas Apitou Pro Real Nossa É Isso Que é O Punk Zoado Mas Obrigadão Pelo 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 Donate Aí Mano Tamo Junto Eu vou Tentar Configurar Tá configurado De madrugada Tá configurado Foi mal Fala aí Fala não Fala aí Ouve A caldo Dito Usa Seleves O Dito Eu tô Com plano Pra sequestrar Ele Sequestrar Ele Sequestrar Ele Deixar Os 5 Mesinhos Preso Nada Vamos Arrabalho De novo Eu nunca Vou esquecer Podia dar Uma dica Das galas Sacanais De novo Esse papo Me mandaram Mensagem Feltando Isso Hoje Isso É fake Ou é lenda Eu falei É verdade Quem começou Foi o Jean Não Quem achou Foi o Jean Foi o que começou E hipotete Fala furinha Furinha Onde Esse aqui É onde Do canal Pode fazer Live Pelo Site Roxo Só Vou Não Só Pelo Youtube Só Pelo Vermelho Não Pode Falar O Site Roxo Ali No Site Não Pode Falar É Não Pode Falar O Roxo Claro Que Dá Já Falei Força De Vez A Não Ser Que Seja Para Canais Maiores Só Sei Lá É Tiver Anúncio Grande Tá Ligado Pode Sim É que Eu não sou igual 25 anos Empregado Em casa De inteiro Coçando Saco Ele falou Olhei de roliço É surdo Esse Puto Aí Portanto Esse negócio De Procotec Que eu falei Aquela vez Pegou Mesmo Pegou Pegou Muito Bom Eu Ainda Não Consegui Enganjar No Up Tô Cansadinho Ainda É que É Foda Mano Outtime Não Tem Dois Monitor Daí A galera Reclama Que eu Não Respondo Todas Mensagens Cadê O celular Cadê O celular Não Eu não Consigo Acostumar Com o celular Eu quero Com o celular Aqui Pode Tá Feito Do Conhetor E Eu Fico Assim Põe Seu Colo Sim Tá Certo Pode Taca Bola Nas Galad Na VIP Eu Taco Nas Galad Eu Taco Nos Gardevoir Eu Taco Nos Drap Se Eu Não Taquei Em Algum Agora É Porque Eu Tô Meio Começando Tô Meio Começando Tô Dormindo Ainda Tipo Isso O Roxo Não Compensa Cara O que que eu vou te dizer Como o meu canal é pequeno E ele Querendo ou não Watch Pokémon É um público limitado Você não vai abrir uma live Do Watch Pokémon Você vai atrair galera Que não conhece o jogo É muito difícil Mas Como a gente já tem o canal E a grande maioria da galera Me conhece pelo canal E não pela Twitch E daí Sei lá Eu tava abrindo simultânea Aquela época Mas eu não sei Eu meio que deshypei Da Twitch Eu vou focar só no Youtube Pelo menos por agora Também acho que Eu não sei mesmo Tinha que focar no Youtube Vai pro Face Vai pro Face Vai pro Face O Face é o pior O Face ele é bom Só pra divulgar A vida da live Só pra alcançar público Ele é bom Agora pra donate Pra tu ganhar alguma coisa Com o trampo Nossa velho Eu me assustei Aquele dia lá Bagas Eu paguei 1,80 Acho que em 10 estrelas E eu te dei 10 estrelas Era quanto? 20 centavos? Eu acho que foi Eram centavos Tu lembra o que tu falou? Era um Acho que eu comprei Acho que é 100 estrelas Então Sei lá Era qualquer coisa Põe um pouquinho Então caralho Paguei 1,80 1,80 Pra dar pro streamer Pra pro streamer Ganhar Sei lá Nem 10 Mas eu vou ali Que eu tenho O negócio Vai lá Caralho Tio Bagas Me deu um doizão Porra Bagas Saiu? Tá aí ainda? E saiu Esse corno Corno Deu 2 pilas Saiu da live Olha o tio Bagas Ele abriu Hoje Já tá cheio Do dinheiro Já tá cheio Do donate Eu vou lá Vou criar uma conta Minha conta antiga Foi descolvida? Se passa a madruga Eu entro Tem que criar só o chá Tem que criar só o chá? Eu baixei lá Só que Deu muito Atenção Atenção Nossa Nossa Olha esse microfone É o dito Eu acho É o dito Já chegou Já chegou Metendo o louco É Oi E que é O que é o outro Lá é meu? O neutro é seu Pode pegar pra tu Live de 5 horas Hoje de novo Acho que hoje não Tô meio cansado Não dormi antes da live Me dei Me dei Me dei Os estoninhos Me dei uma psiquinha Ah Eu usei o que eu te tinha Coloca o paypal Já dou direto pro bolso Nem tem o paypal Mas tem o picpay Eu acho que o legal Do donate É a pessoa receber a notificação E pá Ou mostrar na live Mas isso é uma merda Desse streamlabs Cancede Eu uso streamlabs Eu uso streamlabs Muita balaca Muita balaca É o douto É o douto Eu sou o douto Eu sou o doutinho Não é Não é Desculpa Eu só queria Se eu fizer live Vizinho Vai dele Tu saiu da cal mesmo Ele quitou Muito bom Melhor coisa Que que Tô zoando Nossa Tô zoando Banudito Banudito Caralho Eu fechei o olho Aqui Pesou a pálpebra Caralho Tô com sono Mal sinal Mal sinal Mal sinal Não vai ter live Madrugada Olha Tô fechando O olho Tô pesando Peraí O Sky me cobrou No live Aqui no jogo Véi Vou poder Só amanhã Nervis Garalho Baixe 3 labs Já falou Porra Vou baixar Depois Não vou baixar Agora Senão vai explodir O PC Não mora Nem explodir Particular 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 Mas você fala em live Botão É da guilda Do pesadelo Eu sou do pink Ele é do yellow Véi Prefere um uno zero Ou um gol zado E os carros São muito troll Né Véi Nego É foda Tá Peguei um Clay do Aqui F Nossa Paguei 5k Muito top E o mano Que trollou O Dita Na live Dele Clipou E postou Lá No grupo Do ATP Nossa Miga Ele mandando um salve Pra Deide Costa Tá aqui nesse membro Você não queria um addon De Lucara Lucara? Quanto tá aí? 18k Qual? O futebol Caralho Mas não tá chegando O do futebol Foi na Copa Não sei Até ter seado de novo Vai ser punk Twitch tá off Não tô na Twitch não Quando que vai ter Quando que vai ter Eu acho que foi do E-M-22 Na próxima Copa Só que até lá o mundo vai acabar Com os coronavírus Aí não vai ter problema Mas que os únicos que vai ficar vivo Pessoal que foi pro espaço lá Só o juiz sério Tá cheirando? Não Ah graças a Deus E aí? E aí cara Qual a boa da madruga? Mas o dia é de noite ainda É mas se tu usar os dois neurônicos na cabeça Eu tô pedindo uma resposta De qual vai ser da madruga de hoje O que nós vamos fazer na madruga Entendeu? Eu não sabia que gaguice afetava o cérebro É raro É raro mas acontece Não entendo Tem chance Tem chance Grande chance De acontecer Então eu já estive aqui sendo zoado É isso Não não Mas é que nem o Guia Eu entrei na cal Se a level ball É pro maior level Mais chance A dive ball Quanto mais fundo Mais chance Não sei o que Meu Deus Mas tá entendido? E daí eu não respondi Não respondi E Neane Apotão Pedrinho Que aí Os dois Dois Mula sem cabeça Dois idiotas Quanto mais pouco repetido No time Mais chance Quanto mais Quanto mais fundo Tá o pouco Mais chance Se aguentar Patão Não dá uma de precoce Igual o Froak Nas lives Não não Jamais Não abro live Pra fazer menos de duas horas Igual o Froak E o Dito não Eu faço três horas Agora pra todo dia Cala a boca Tá boa Meu filho tá evoluindo Tá imitando em tudo Uma boa Uma boa criação Uma boa criação Levou A evolução Obviamente Muito bom Cheguei aqui O bicho pegando Cheguei aqui O bicho tá pegando Cadê o batalha Cadê o seu batalha Aqui Vem cá que eu tô clicando Ajuda aqui Pedrinho Ajuda aqui Pedrinho Peraí Eu tô chegando Tô apressado Nossa Meu Batei Consegui matar Vian Tava Comprando o Winner's Top Top Linha Top O Winner's Tô eu tenho Salve Diogo Javieri Tamo junto Nossa Dropei agora Pode você acha que Deus é grande Ou Deus é pequeno Pô não sei A altura do mano Não Ah peguei agora né Agora eu acendi um Todo mundo fala que ninguém viu como é que vai saber a altura Agora eu acendi um isqueiro no posto de gasolina Coceira pra dar um donate Aí o gato mete Cinquentão aí que eu mando uma foto do Dito Pelado Eu mando aquela Eu mando aquela Doa na minha live Doa na minha live Não doa na minha live Eu fico 100kg que eu mando uma foto do Dito Imitando tanto que a panza tá ficando igual Verdade Mas eu tenho Eu me sinto um cara honrado Foi o Kaique Nossa o Kaique é um puto de um babaca Salve João Marcos Beleza mano Salve Notname Ó Notname é old Tá perdido aí Nunca mais vi na live Além de aprender rock polish Também Em termos de coronavírus não dá mais pra fazer a trollagem em live do passeio Ah não não galera Você profissionalizou nessa parada aí Que passeio Que passeio Ei mate Só dá maluco na cal Vai na Cementes Loga aí pra me interneio Só dá nego ator na cal E quem é que vai divulgar a live do Potec Aqui no trade aí Mas eu não te corre Vamos ver Mano Eita transportei o Dito Caraca mano Tu me ouviu o Dito sem querer lá pra baixo viado Sem querer porra do caralho Não 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 Dá bom Dá bom Dá bom Fico de babaca Dá bom Melhor coisa que você fez É só do mundo pink mano Acaba ficou tão da hora por alguns segundos Mas aí que voltou Será que o Pio do Potec é igual de japa caralho viado Como assim O nego assiste a stream O nego assiste stream Fechando no pau do streamer Caralho É padrão né Padrão Tira a camisa aí potão Tira a camisa Pra que caralho Eu quero ver teu estupeitoral Cai fora Qual é cara Eu só te assisto por isso Não cara Tu te foda Vai ver peso de mulher Puto Ah tu podia ouvir Eu ia ver lá do Todo dia Eu ia fazer uma zoeira muito punk Agora Fiquei melhor Achei melhor ficar quieto Melhor isso aí que eu vou dar caldo Não vou deixar Tô zoando o cara O Dito copiou a pança As level ball Só falta o Dito virar um E trabalhar Nossa Caralho Foi que mudou essa velho O Kaique O Kaique hoje tá só Tá pesado Só virando na cabeça Caralho Mas aí fica triste Pote meu PC quebrou Nos dois meses Me conta as novidades do ATP Mano amanhã tem torneio mensal Galera que tá jogando na live agora Amanhã vai ter o torneio mensal Nós vamos streamar lá no canal do Frocão Troquei uma ideia com o Rato aí No mês passado Pra nós transmitir É do mês passado Mas acho que eles se enrolaram lá Não conseguiram programar Porque não tá ligado O torneio mensal Automáticozão Então agora eles programaram Não sei O Chris não me explicou ainda Como é que vai funcionar Mas a partir de tantos players Aí classificados Já não vai ser desde o começo né Senão ia ser batalha pra caralho Então Vamos ver Mas vai rolar aí O torneio mensal amanhã às 16 horas A gente já tá um Eu e o Frocão lá Ó O torneio acho que começa às 16h30 Não é? Uma parada assim É começa às 16h30 É então A gente vai abrir a live um pouco antes Vai trocar ideia E pá Vai interagir E até rolar Até rolar as primeiras batalhas E até chegar na hora da transmissão Então vai um tempo Então é isso aí Caralho É o gato docincão pra nós Por que que essa porra Desses Streamlabs Não funciona Viado Cadê a calma Meu Deus Toda vez que eu reclamo Os caras eles falam a mesma coisa Lá não falha Baixa não sei o que É Baixa não sei o que Já falei Mas Ô eu gato Delícia agora na live do post Eu gato Tamo junto viado Obrigado pelo donate mano E desculpa aí Essa porra Desses Streamlabs Notificar Dos donantes de vocês Molecado Ah E olha que eu E olha que eu testei Ela Acabei de testar ao vivo Deu a notificação Só que deu a notificação Do teste só E do donate Real Tem que doar mesmo Porque live do potão Hoje em dia é raridade Hoje em dia é semestral Não agora Tá rolando uma por semana Vou tentar manter Essa ideia De fazer uma live por semana Vídeo Vídeo é o caralho Capaz Eu queria Cara eu tenho muita ideia De vídeo pra gravar Viado Eu tenho muita coisa Aqui anotada Só que daí tá Eu chego do trampo Dez horas da noite Eu acho que eu tô com Vibe pra gravar Bagulho Viado Eu as vezes até tento Só que daí tipo Se eu tento Fica muito ruim Porque daí fica forçado E pá E daí de manhã Eu não Pô Gravar de manhã Viado E daí me sobra Ou sábado Agora de noite Pra fazer live Note Nascimento Note Ou a porra Do domingo Mas domingo é rajadão Mas eu vou ver Eu tô tentando Adequar o horário Aí Tô pensando Em acordar de manhã Pra gravar Meu Deus Porque o Galen Não aprende O rock polish Viado Pode ser Será que o Kia é gay? Eu acho que o Kia é viado Você é viado Eu não sou viado não Você é viado Eu não sou Vai rolar bom No final da live Normal Normal Finalzinho da live Aquele Bomber Um milhado bom Então Você Você Eu Eu treinei Eu treinei Agora eu vou esperar Por ti Aqui hein cara Agora vamos ver Valendo o que? Valendo o que? Ah o cu né Como sempre Gosta muito Pode porque você não joga Poké Memories Está de mal com o Breno Não cara Por que que eu estaria De mal com o Breno Tem tanta coisa Que eu não jogo Eu não tô jogando O server do Do Bagas Não tô jogando O server do Do Kia Não tô jogando O server do Breno Não tem É que lançou hoje Do Bagas Não tenho Mas o Bagas abriu Beta antes né É Gaguinho E aí Gaguinho Qual que é a desculpa Agora É como você Falou uma coisa Sem saber Não dá pra brincar Mais cara Vou embora Ele zoa Aí ele toma 70 tiros na cabeça E daí fica chorando Duvido Tro... Pode duvido Tropar Dropar Focus De que que Dropa Focus Focus Blast Blaze King Foi ele quem? Pô faz um tempinho Que eu não dropo Ele já Ah faz um tempo Bão Dropei um Hoje que é muito top Cara Adivinha qual que é Fire Blast Calma e mind Caralho Cheguei perto Os dois mais bosta Calma e mind Fire Blast Ou o Water Pulse O Water Pulse O Water Pulse É menos merda Que o Fire Blast Calma e mind O Water Pulse Ele é ousado Não O Calma e o Water Pulse Ele é ousado Mas o Fire Blast Esquece Pote A voz do Dito Tá travando Ele tá gaguejando Caralho Mano Os caras Pesa O Kaique Hoje É só willm E que toca Que toca Ficou c**** Ai ai Eu curto o Cleidon Ta fortinho com o Teme Ta toa Voara Falta o Deeper Fala Comains Na live Tamo aí trocando ideia O pão aí Tá Galbbia vivo. Não perdeu muito tempo, não, mano. Comprei, mano, na dive ball, porra. Boa. TH Family, ó. E ó o canal do mano Marcos. Você comprou ou você fez o Nascimento? Eu comprei, ó. Lone Live. Você não comprou do Breno? Eu não quis vender, não? Não. Que moleque doido. Chegamos a 13 mil, hein, viado. Ontem ou hoje, não lembro. Batemos 13k aí no Yutoba. Foi ontem, foi ontem. Ontem, ontem mesmo. Pior que foi ontem mesmo. Eu estava acompanhante. Eu estava parado. Estava só. Amo você. Estou há duas semanas sem dropar nada. Parece que estou bloqueado de dropar. Ô viado, eu vou falar pra vocês que eu não sou um grande dropador de TM, cara. Eu dropei os Bulldoze lá no Orange, na série, mas assim, na minha conta original, eu não lembro de ter dropado alguma coisa. Ah, os Brutal Swing. Mas tipo, é só isso aí, tá ligado? Bulldoze, Brutal Swing. E tipo, esse ano, viado, eu não dropei nada ainda, tá certo? Que eu não joguei muito. Mas nos últimos meses, aí, a molecada da calda tá ligada. Eu tenho jogado mais seguido. Mas não tenho dropado porra nenhuma. É a mão de mim. E tá em live ainda aqui, ó. Tá. Minha galerinha da live. O botão, tu tá com... Quantas derry mesmo? 121, eu acho. Caralho, doisão do bobo da corte aí, viado. Tá porra. Mais uma live de peso do botão e bota peso nisso. E bota peso nisso, porra. Vá, viado. Valeu pelos doisão aí, viado. Vou gastar em cachaça e... Corote, é um corote aqui, botão. Corote! Mentira, vai. Vou guardar pro meu processador, viado. Agora pergunta no que, que eu quero gastar o dinheiro da live. Só no rodilhozinho, só no rodilhozinho. Traveco. Vamos ficar na... É no iFood. É iFood de traveco. The party theme é com o irmão do Dito. Eu ainda acho que o irmão do Dito tem alguma relação com o rato. Ou com o Beaver. É claro que é. Dito se aproveita, meu irmão. É neto? Ah, é. É um netinho. É um netinho? É bis. É bisneto, na verdade, né? Bisneto. Não, mas ele é meu irmão, não o meu filho. É, mas a ideia era de gerações, né? Não sei se tu... Tu entendeu o que eu quis dizer. Não, desculpa. Não sei se tu tem... A minha bispa já tá aguda, já. Tá aguda. Tá trabalhando bem o cérebro, já. Tá bem difícil. Não, sei como é. Eu sei como é, cara. Esse dia eu tava todo atrofiado aqui. Tô upando a CC... Tô upando a CC fake pra fazer vídeo abrindo box? Não, 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 não. Tô só upando minhas fake por 200, vendo? Mais fácil comprar se for pra frente de box que eu upar fake. É... É... A Coquete mudou de level também? Tá 250 ou continua 150? 150. 150, é. Ah, 150 tu pega em 1 hora, pô. Nossa! Ou tem menos? Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí mesmo. Ué. Viagem pra ir de internet do curso de pegar em 1 hora. A gente não consegue, velho. Pega aí 1 hora, 150. Como assim, Nascimento? Faz um vídeo então, velho. Tu vai ter 100 mil acessos, viado. Cara, eu vou fazer um vídeo pança porra de madrugada, velho. Para pra pensar, viado. Se pá, level 150 em 1 hora, dá pra fazer umas 5 fake por level 150 aí por dia. Tá ligado? Só pegando a Dombox, só pegando a Dombox pra vender. Porque o máximo que dá é 5 horas, o mínimo, né? Ah, o Nascimento tá viajando, velho. Ah, eu vou fazer um vídeo, vou tentar pegar. Eu peguei level 150 em 5 horas e 30 com o Shine na VIP. Aí depois eu fiz uma sem Shine e sem VIP. Eu peguei em 7 horas e alguma coisa, velho. Eu duvido a minha vida que tu pegue em 1 hora. Vou arrumar a conta aqui, vou colocar uma conta fakezinha. E vou passar 150 em live. Em 1 hora, então. Em 1 hora. O que que a gente vê? Eu aposto 10k que tu não consegue. Quer apostar comigo? Eu não aposto não, porra. Ai, ai, foda-o. Cadê a 1 hora? Cadê a 1 hora? Você não consegue, pai, em 1 hora? Você não consegue. Calma aí. Vou ter um gasto grande que eu consigo. Ah, vai pagar pra pescar? Você vai tomar um hit, ela vai morrer. Nada, vou estar a puxar e vou morrer. Ah, eu deixei de bote a conta do ganho que ela não tancou eu sozinho. Até o Shine be level pra dar os ataques a 3 horas de outubro. O Gia Danone. Olha o Gia Danone. O Gia Danone. O Gia Danone tem 4 Shining. Sabe, Goste, Girl, Liu Gu. Eu tenho 4 Shining. Eu gosto, Gia Danone. Eu gosto, Gia Danone. Caraca, mano. 1 hora, 150k é o Deus do Game. O maluco zerou o ATP, viado. Nada. Eu preciso fazer um documentário contigo, viado. Vamos fazer isso, eu falo, mesmo. Eu vou gravar, eu vou fazer um vídeo. Caraca, tu tá viajando, né, assim, viado. Não, não sei se você tem uma hora, só. Tu tá viajando, tu tá viajando forte, viado. Ô, Edito, faz a thumb pra mim, Edito. Faz a thumb aí. E vamos apostar a 10k? Eu vou tentar, filho. Tá, senhor. Se eu conseguir, eu te falo. Ô, Nascimento, você fez caso, pouco caso aí do meu vídeo que tem mais visualização no meu canal, que é o pano level 155 horas. Tu falou que vai o pai, tu vai falar que vai o pai em uma. Eu quero ver, viado. Por isso que eu tô... Qual grava vocês usam pra gravar vídeo? Cantaz ou OBS tu pode usar. OBS grava também? Sim. Usava quando eu gravava. Eu tenho OBS no PC, então eu vou gravar. Aí Nascimento, perdi o torneio que eu tô se, ó. Você não quer deslogar, dá conta. Pra que que eu sou o meu HD em torneio? Pô, aí, Pote, a gente tem no site do jogo do Bagas e tá dizendo que aqui não é seguro. Posso baixar, pode baixar, mano. Geralmente servidores de Poketip, eles... 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 Ah, o anti-cheater, o... A porra do antivírus aí, alerta que tem vírus sempre. Eu não sei o que que é, por que que acontece. É o instalador, é o grátis, o instalador grátis. É, tem alguma parada aí que é a pita, mas pode ir tranquilo, mano. Só uma coisa que eu sempre indico é que vocês não usem a mesma senha num server em outro, né, viado? E eu, cada server que eu jogo é uma senha diferente. Não querendo acusar ninguém, mas é, né, garantia. Qualquer jogo é assim, eu acho. Agora tem comprado de mão do Swine. O Terno e do Tornale. Ih, tô vendo Memories. Sobe, potinho, por que teu boneco tá diferente. Eu tô no mundo fragmentado. No mundo fragmentado. Tá porra! No mundo corrupted, mano, aqui. Corrupted World, mundo fragmentado. Que ideia é que tem as sprites antigas e pá. Caralho, é muito gordo de usar o Team Sem Voir. Muito gordo. Cara, eu acho que eu vou usar também, sabe, BD? Peguei um Clé, deu um F e eu curti. Tem TP. Tem Clé, mano. Ele pode começar do 149 e dar desculpa que não disse que level ia começar. E ele pega em uma hora. Stonks! Valeu, valeu, valeu. Valeu o teu cu. Pô, me xingar não, hein. Ó, o Nascimento falou que vai pegar o level 150 em uma hora, viado. Vai ter uma rapaziada no Tornale aqui, velho. Eu acho que não existe porcentagem pra dizer que isso é possível. Botão, se eu conseguir, tu me dá tua conta. Se tu conseguir, eu te dou 50 reais, viado. Caraca, velho. Mas se tu não conseguir, tu me dá 50 reais. Não. Por que eu vou riscar perder 50 se eu não for ganhar nada? Ué, essa é a graça da aposta. Ah, a graça da aposta é ganhar dentro também, né, uai? Isso que é engraçado. A graça é o correr risco pra poder ganhar, uai. Ó, começou, gente. Começou. Não, não tem como não. Acho que nem naquele bicho lá que o Jacob achou aquela vez. Ditão faz uma montagem do pote com os itens do ATP tipo Barry Potty. Ou pote afilava. É uma hora só pra matar o bicho. E coloca na sua live, fica a dica. É uma ideia legal, uma ideia legal. Como que é a história? Fazer um meme com Barry Potty. Ou Potty afilava. Fazer uma edição. É que ninguém nunca fez isso, né, velho? Nunca, nunca fizeram de mim. Então, por isso mesmo? Ué? Ué, não entendi. Também não entendi. Não. Não. Não, não tem nada. Eu acho que tu tá se apegando, Dito. Cara, eu acho que você é gay, mano. Eu acho que você é viado. E aí? Olá, Potty, já fez o Shiny B Sharp? Fiz um full Shiny B Sharp, seis Shiny B Sharp. Vendi cada um aí, é 500 HD. E aí já não tenho mais nenhum, viado. Ah, lucrou, viu? Que é uma bosta. 500K, no caso, né? Não, 500 HD mesmo. Não, 500 HD mesmo, já. Que é uma bosta. Humildão, humildão, pô. Humildão. Cheguei, ó, 500 HD, humildão. 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 Procote Dino. Não, não é Procote Dino. É sal... É... Como é que é mesmo que eu falei lá, Dito? Que era? Puta, agora não pegou. É, alguma coisa é sauro. É, alguma coisa é sauro, é. Potetissauro, né? Não, é. Procossauro, não era? Não, não. Potossauro, potossauro, potossauro. Potossauro, isso. Potossauro. Então, pra fazer a quest Dragon's Den, tem que ganhar um torneio ou não? Não, mano. Essa é uma dúvida que eu também tinha antes de fazer a Dragon's Den. E que eu perguntava pra todo mundo se tinha. Porque eu lembro que tinha um... Um... Aquele blog do ATP antigo que ele dizia que tinha que ter uma vitória de torneio, viado. Mas eu fiz sem ter essa vitória aí, viado. Não vai nessa que é loucura total. Ele sabia disso. Tem um negócio também. Falaram era do... Da quest lá do Propopasta, né? Falaram que tinha que ter um torneio. Ah, mas isso é a teoria desde o começo. Aí eu fiz sem... Teoria da conspiração. Essa porra desse clóister, viado. Ele atira o bagulho dele a 70km do cara, viado. Olha que demônio. Seu demônio! Epa, o Team Avatar morreu. Mano, não. Mudou de dono até. Cara, o Team Avatar é um jogo muito god, mano. É um jogo assim que eu... Cara, os caras chegaram em nós ali pra nós divulgar o game, pá. E foi um jogo que, pô... Cara, foi um jogo que a gente tava jogando todo dia na cauda, madrugada. Era vício. Porra, a gente tava virando noite jogando muito bom o Team Avatar, viado. Era muito bom. Foi um jogo assim que eu, porra, eu gravava com gosto. Foda que, claro, pro cara ser meio... Meio novo no jogo, o cara ficava meio... Meio sem ideia do que que eu vou gravar aqui. Você não entende muito a coisa do jogo ainda, tá ligado? Mas devagarzinho foi saindo. Os do Breno que foi igual, os vídeos do Breno de Avatar, viado. Muito engraçado. E segue o Iquinho. Eu acho que grava o jogo, mas por gravar, vocês gravaram, por gostar mesmo, aqui. O garoto tá... É... Eu tô no pink, mano. Olá, sou do Japão, você poderia ver uma mão ver, uma mão ver. Pra mim, a pequena cidade chamada... Não, essa aí não... Essa aí não... Quando fala em Japão, o cara já mata que é fake. Quando eu cimento, tem um amigo que é do Japão. E você fala, você fica... Não, primeiramente eu vou ler o comentário dele achando que é fake, e se não for, eu vou responder. Não, esse comentário dele é fake, pô lá, fakezão, fakezão. Não, não é... Credão, credão, credão. 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 Qual que é o melhor ataque do Galete, me empolgando no mídia atrás? Qual a filéia. Rockslide, será? O que que dropou aqui? Pô, eu pensei que era um TM, viado. Não dou a porra do TM nenhum. Aí, o Marcelo... Opa. Teve donate. Aí, ó, donate de Jack Aranha. Valeu pelo real. Vou gastar em... Então, o Marcelo vai começar a fazer live, pô, então. O Marcelo pânico? Não, o Marcelo, que pânico. Era o pânico, o Marcelo. Eu ia julgar, né? Já ia julgar, né? Eu ia falar... Dessa vez eu não vou cobrar, hein? Na próxima eu cobro. Valeu pelo realzão aí. Tamo junto. Achei massa, hein? Ó? Fala, viado. Ah, o inteiro é fazer live. Vamos fazer live também. Comprei três, mais três do Harry Potter aqui. Tá com quantas? Duzentos e cinquenta e quantas? Trezentos e cinco agora. Trezentos e cinco? Isso. Ó, galera, o Dito descobriu como duplicar item e não quer contar. Tu vê, filho ingrato, né, viado? O cara cria com todo amor e carinho. Pra ser chicoteado assim pelas costas, pra ser traído. Nem quer ensinar como é que faz, buddy. É muito bom, pesada do Dito, cara. Vai rolar bom, brincar da live. Normal, padrão. Vou dar um pau em vocês lá, ao vivo. Porra, desgraçado esse clóister. Não tô jogando Memories ainda, Iago. Quero fazer a série lá do Bayern Mestre lá também. Só que vai gerar tempo, né, cara? Então tô esperando liberar uns dias aí pra eu poder começar a série lá. Eu vou fazer a série na minha conta principal mesmo, tá ligado? Dia primeira agora vai abrir tudo, né? Vai tá tudo normal, né? Que bosta, velho. Vai dar uma merda. Olha o raio que mudou aí, pô. Te fala pra nós sobre a jaula dos Dracanai, na jaula. A jaula. Pô, as menores ficam me cobrando essa porra aí. Vocês têm que ver com o Breno, velho, essa história. Eu não tô ligado. Não adianta cobrar. Ninguém vai falar. Ninguém vai gravar vídeo. É, pô, acabou a história. Dito, o Carlos tá com umas 20 barbie. Compra dele. Aí, ó, Carlos. Oh, tem que parar de falar que é clonado, velho. Vai que alguém acredita. Ah, se alguém acreditar, vamos cantar. Parabéns pra ele, viado. Vamos fazer o Dito ser deletado. Ninguém vai do Dito aqui mesmo. Ah, o potão disse que é clonado. Eu sou o quê? Vereador, um deus, viado. Vereador, potão? Pra algumas pessoas, sim, né? Ah, cala a boca. Nada a ver, viado. Tu acha que um staff do ATP vai chegar ao potão? Falou que é clonado. Vou dretar, vou banir. Eu já vi tanta coisa errada no odd, cara, que eu acho que é possível. Tá, daí tu vai lá falar com o rato e já era, resolvido. O rato nem sabe que eu existo, velho. Tu foi narrar o bagulho lá pra eles, já. Se eu desenrolar, eu botei narrar lá. Fica se vitimizando aí, vai tomar no teu cu, porra. Tu quer que eu faça o quê? Tu quer que eu te dê carinho, porra. Tu quer que eu te dê banho, vai tomar... Ah, o cara... O cara surta, né? O cara entra em choque, em choque. Ó o que ele manda, velho. O rato nem me conhece, moça. Nossa, tem que se fuder um cara desse. O cara gaguejou na live do Mundial lá. Meia hora pra contar um... Um bagulho. Um BBB lá. Ah, quem vê... Quem vê fica com... Não, não, não. Mas quem vê fica com dó, né? Do Ditão. O Ditão que mais zoa, gurizada. Ele falou que quitou. Quitou nada. Tá mutado aqui, esse puto. Vendo o beludo da Maga Cuca. Eu fui... Eu fui dar tchau pra visita. Tava aqui em casa. Quem que era a visita? É, o pessoal que eu não conheço, na verdade. Essas horas, viado. Ô, visita pleno sábado. Sábado de frio ainda. O ser humano enchendo o saco, né? Tem gente aqui que eu nem conheço. Minha mãe fala, dá tchau pra visita. Eu, porra, não conheço. Fala tchau pra ninguém, não. Não, mas tchau é questão do respeito, viado. Não precisa conhecer pra dar tchau. Não, eu conheço. Só cumprimenta quando eu conheço. Caralho. A gente tá indo embora é ela. Ela que tem que falar tchau pra mim. Que cara a gente é fina, né? Pedrinho é babaco em várias camadas, né? Em várias camadas. Não, é igual quando... Ah, cumprimenta a visita. Eu, porra, eu tô aqui primeiro. Ela que chegou agora é que tem que me cumprimentar. Não vou cumprimentar ela. Fiquei sabendo que o Pott vai comprar o ATP. De quanto você vai comprar. Eu não vou comprar o ATP não, viado. Cansado comprar o ATP. Eu não tenho nem onde cair morto. Vou comprar o ATP, viado. Eu não tenho nem onde cair morto. Mas amanhã nós vamos narrar, hein, viado. Como é que ela ganha? Vai ser o Orange. Ou Blue. Ou Red. Vai ser o Red, o Marvel. Sabe o que é o foda? Que mesmo se o Pink chega a ganhar um mensal desse aí, não vai valer nada, viado. Isso aí. Não vai valer vaga. Vai ser só mais um pra tomar tapa lá pros caras. Eu tô subestimando, velho, porque quando eu comece a subestimar os caras, os caras viram satanás. Tem que fazer isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Olha, eu não sei, é seu. Fala mal de mim, que jogava pra caraca. Eu não cheguei a pegar essa parte que tu jogava pra caraca. Eu só lembro dos caras falar mal. Eu não avancei no futuro ainda pra ver isso. Ah, tu não joga, tu pode jogar. Não, mas eu tava jogando bem já quando eu parei. Eu só lembro dos caras falar mal de ter jogado. Tá bem, ninguém lembra. Qual jogo, Watch Pokémon? Eu jogo bem, pô. Joga sim. Tem conta no Red, tem ou não? Quem você acha que vai ganhar? Não sei, mano. Porque não é nunca os donos das contas que jogam nas ACC. Imagina... Ô, eu acho que o combate mais emocionante vai ser se cair o Will pelo Orange e o Marvel pelo Red, viado. Não, vai cair. Imaginou? Não. O casal, o casal duelando? Ia ser do caralho, viado. Vai cair o Marvel pelo Red e o Dudu pelo Pink. Não, aí não tem graça, viado. Tem que ser o casal, tem... Um tá indo o Kill, o outro aí no Will, porra. Tem que ser o Will e o Marvel, viado. Sou traição, né, Potom? Fala aí. Eu vou achar muito engraçada essa batalha, viado. Quem perdeu, meu Deus, eu vou gastar um mês inteiro. Deixa eu ganhar, cara. Eu quero ter um marido. Se o Marvel perder... Se o Will... Se o Marvel perder, o Marvel nem vai levar muito, muito, muito... Nem vai ligar muito, nem... O Will, se o Will chega a perder... Se o Will chega a perder pro Marvel, ia ser muito engraçado. Ele fica puto. O Will joga muito, mas o Marvel é muito melhor na estratégia. Os dois vai estar level 900. O Will, o Marvel ganha. Ah, vamos ver. Mas nem sei se vai cair os dois, né, viado. Muito difícil. Não, é se passar os dois. Acaba caindo. Não, mas tem que passar pelo menos pra chegar na live. O White vai ganhar, né, velho. Eu acho que o White vai ganhar lá com o Kiamut, 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 Deus. Não, ganha, não. Eu quero ver o Mundial, viado. O foda que pro Mundial falta um mês ainda, velho. Não, falta dois meses. É no final do mês que vem. É no final do mês sete, quer dizer. Podia adiantar, né? Vou dar no mês seis, né? Ah, agora já é. Muito em cima. No finalzinho, pô, do mês que vem, seria massa. Aproveitar o Corona que tá lá em casa, pá. Bugou meu chat? É bugado meu chat. Não tava atualizando, mano. Eita, olha lá. Gustavo mandou lá. Will, Macro. Olha o Eduardo Braz. Você é um exportador da Braz, porra. Ih, vou trabalhar com o Braz, filho. Vou lá pra trás do Braz pra abrir a coelho. No interiorzinho. Não sei se o Braz vai te querer, mano. Quem quer contratar traficante, não. Todo mundo tem medo. Eu sou traficante aonde? Tem um cara de bandido, porra. Tem um cara de bandido? Não. O Nascimento tem cara de Beyoncé, viado. Cara de bandido. Pô, eu sou Beyoncé, parceiro. Se tu fizer live todos os dias, eu sustento a sua família com o Donate. Caraca. Só se eu chegar na segunda lá e pedir as contas, viado. O cara vai te sustentar, pô, não compensa. Pô, credão. Credão. Vou até tomar um golpe d'água aqui. Olha esse Executor vindo na minha bem devagarzinho, mas é um puto. Sai daqui. Tá frio, pô, não. Uhum. Ainda mais na cidade do pote, só que é sempre frio. Não, não é sempre frio. Hoje de tarde tava calorzinho. Caralho. Tá doze agora, ó. Antes de atrás tava menos, já. Que dia tem Fura jogando, véi? Pode, você acha que vai trazer mais jogos pro canal da NTP. Não tenho planos, mano, pra isso. Por enquanto, não. Quem sabe um dia aí surgiu a oportunidade. Solta os servers, né? Pink, mano. Vou pro torneio de Charmander e Shine Firefetch. Godo. Ganhou, passeio. Nossa, eu tava vendo torneio na qual eu não sei mesmo com três chance de ficar, né? Não sei mesmo, não quis deslogar hoje pra me ganhar de novo. O pote vai ser o Galvão Bueno do mensal, normal. Eu e o Frocão lá, eu e o Casagrande. Nós tínhamos um plano de gravar um botecão e depois de gravar o mensal, mas ia ficar muito zoado. Nossa, que da hora. Fala sobre o mensal ainda. Da hora. Opa, até o copo de cerveja, mano. Não, pode. Não, mas ninguém ia te chamar o C pra participar. Não, o botão é lindo, porque eu chapadão, porra, imagina. O Dito só parece dar uma risadinha, né? Tu que não tem graça, Pedri. Tu que não tem graça, Pedri. Tu que não tem graça pra tudo, velho. Pedri, eu conto que eu não te chamo pra fazer nada. Eu, mano, o que que é fazer nós beber o que em gel já faz um tempo aí na live, velho. Toma, tá na live, né? É, é mó bom. Aí, ó, tá passando fome, velho. Mando contar, mando sépico, eu vou mandar uma cestinha aí pra ti. Não, não precisa não, mas é mó bom aqui em gel, velho. Pode divulgar meu canal, é Alô, Alô, AP Games do Poké Memories. Aí, galerinha, Alô, AP do Poké Memories aí, dá um call lá. Dá um inscrever-se lá, pá, naquele pique. O que é esse, mano? É da hora. Não, 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 não. O Froak é o comentarista. Não, assim mesmo. Potão, se você tirar o Adam Novo do Zoro na Golden, por quanto você venderia ele? Ah, não sei, doido. Ia vender caro. Ia pegar oferta, na real. Tipo, não ia divulgar, ia só deixar na minha house lá, galera. Ia começar a ver, ia começar a dar oferta. O que? Oferta é o caraca, mano. Adam Novo do Zoro. Oferta aí, oferta é algum call. Não, mas ó, se eu não tô anunciando o bagulho e tu quer comprar, tu tem que vir com uma oferta, viado. O pior, o cara tá anunciando e pede oferta. Agora, é, não. Agora tu tá anunciando o bagulho e pede oferta e é zoado, viado. O leak, o leak, o leak do cara, com o Nascimento tomando o look aí. Não vi. Não vi, o que que tinha? Nossa, muito bom. Ele era mais 10 na Dive Ball, Rasca, aquele Adam lá de, só dropa de Urban Leader. É, todos usados, com o nick. 600k. 600k. Muito grande. 600k? E 50. O botão, mas tá valendo, botão, na Dive. Tá, viado, mas o que que... Ó, ó, pegar um leak Tang na Dive é só questão de... Eu não tô falando que o leak do cara não tá top, tá top pra caralho. Tá ligado? E tipo, deixar ele mais 10 valorizou pra caralho, mas não sei se 600k vale a pena. Ah, eu acho que o cara conseguiu vender, eu acho. Nossa, que loucura. Vou começar a meter a faca também. Eu sempre fui o cara que tentou botar o preço certo nas paradas. Ah, dá. Tentou... Tentou passar a visão de vender os preços certos pra todo mundo poder comprar e comercializar. Ah, ninguém liga, ninguém tá nem aí. Vou começar a meter o louco também, velho. Filho, a Band do Virtual 100k, filho, eu fiquei pá, velho. É mesmo? Você vai querer a Band? Ah, eu ia comprar, maluco, cold com o doce. E comer num lugar de Up, aqui no mundo Corrupted, mano. Só em um CP de Safran aí, que tá aberto, aqui é top o pá, velho. Pá frio, eu acho que tá sendo a melhor hunt, né? Até pra quem tá VIP aqui, eu sou VIP topando aqui, velho. Tu vai na casa elétrica, tem gente. Tu vai na pirâmide, tem gente. Tem gente, mas é muito grande, né, mano? Mas igual, pra tu girar a pirâmide, não demora, velho. Mas se tiver duas, três pessoas lá dentro. Que não é difícil, é muito easy ter duas, três pessoas na pirâmide. Então, eu tô falando aí, é grande, aí vai muito grande, mas é muito grande. Sim, aham, aqui é grandão, aqui é grandão. E o respawn é muito rápido também, não é lento. Pote, como vai seu feat do Arca? Qual feat? Como assim feat? Seu feat? Não entendi, mano. Ah não, é muito demais o Pão Galen de level baixo. Vou comprar um level 50. Tudo agora é uma coisa de chat, que chato. Valeu. Meio, como você quer nesse teu Galen de level 50? Pensei que o Pão nem sabia o que era mais ATP. Ô, look, depois que veio a Luft, depois que veio as lojinhas, viado. Aí depois da TT da lojinha, eu tô jogando todo dia, mano. Tem um dia que eu não log. Tipo, o canal tá meio parado e pá, mas eu tô logando pioramente, viado. Tu me arrumou na dive bosta, aí é teu, Pedrinho. Lone. Aí, eu tenho o meu aqui. Qual altura? Ah não, é meu. Eu vou ver se eu pego na dive. Mas não tem dive, porque eu desse dive. Eu peguei hoje e pus na house. Tem aqui, ó, 30. Vai, joga que eu vou lá dentro da terra. Tá indo, chato. Bom, como vai funcionar amanhã? Eu pensei que ia ser sistema de TV. Eu não sei por que a galera tá com essa pilha do sistema de TV, tá ligado? Foi prometido isso aí? Como assim? Sistema de TV. Não, a galera tá cobrando sistema de TV. A galera é lida dos ADM, eu não entendo um. Ah, pro cara ficar streamando no jogo, né? Isso, pro cara streamar o pane, pá. Isso aí é pra ter uma TV faz tempo, é um pouco. Tipo, assim, eu acho massa. Eu também. Tipo, eu que gosto de ver live, você sabe, toda hora eu peço pra alguém abrir lá no Discord. Nossa, eu ficaria mais na TV do que eu jogaria. Sim, sim, sim. Legal, legal. Só que, pô, eu acho que é mais legal uma transmissão, Viano. É, o cara escolhe, porque quer assistir na TV, eu liguei, eu tenho... Eu tenho que fazer um live, mas tu não precisa fazer live com o JTP? Então, mas nem sempre tem live, viado. Daí, quando, tipo, ninguém tá com live... Não, mas todo mensal vai ter live agora, né? Não. Não, só o sim, pô. Não, tô falando, tipo, não de mensal, pô. Igual no PSG, pode ir lá qualquer hora. Não, eu sei, eu sei. Esse bagulho tinha nos o Atele Tibia aí há 300 anos, viu? Seria muito da hora, porque é o Atele Tibia. Gi, é da Noni. Gi ali ostentando com o Laxus dele ali. Ah, rico, rico, rico. Rica. Bora marcar um dia jogar Poké Memories. Vamos marcar um dia, vamos marcar um dia. Quando vai ser transmitida a live? Vai ser no canal do Froak, mano. Em torno de 16 horas, por aí, vai estar vivo já. Fora das lojinhas que o nego supervaloriza tudo. É, é aquilo, viado. Depois que veio o sistema de ponto aí, a lojinha, os preços aumentaram até o talo, viado. Tá ligado? Porque o nego, às vezes, não tem pressa, tá ligado? Deixa ali na lojinha, mano. É, e já é, mano. Uma semana. Uma semana. Mas, tipo, eu não acho que... Que tenha sido um mal a lojinha vinha, eu acho que é consequência, tá ligado? Pô, só dropstone já, não dropa um TM, não dropa um nada. O Watch, às vezes, é duro que o Proton. Aham. Proton. Nunca vi mais o Froak, o Froak tá bem sumido também. Fala tu, Pedri. Não, 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 não deixa. Credão, credão. Credão, começa e não termina, credão. O que que é isso aí, começa e não termina? É, começa a conversar e não termina a frase, credão. Quem? Eu aqui agora. Ah, credão, credão. Ah, respawnou o bagulho aqui, mas eu acho que é aqui em cima, mas agora já mataram tudo. Já, os caras foram explosivos. Não mataram. Cheguei aqui e só tinha o cheiro dos bichos. Patão, acabei de pavô, conta. Hã? Acabei de pavô, tá na 300, ou 200, eu acredito. Boa. Vou começar agora mais um, que pecado. Que pecado, muito triste, né? Ô, Thiago, essa aí é velha, viado. Power Guido é velha, é um nome velho pra cacete. Cacete. Galera, só nos troll. Eu tentei, eu não sei fazer isso aí, achei chatão. Tentei dropar algum TM, eu tô aqui na... Porra, aqui no Corrupted, o que mais pode dropar é que é TM, viado. Tem, ó, tem os Blaziken, tem os Alakazam, tem a Gardevoir. Gardevoir dropa TM também, né? Dropa. Tem Gardevoir. Não, 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 Gardevoir não. Não, não. Não, não. Então tem aí o Alakazam ali, tem o Alakazam, tem os Venossar, tem os Drapion aqui pra dropar. Cara, o que mais tem aqui é Pokémon pra dropar TM, viado. O que vale mais aí é o do Blaziken, né? O Fox Blast. Sei lá, o Brutal Swing também tem um preço legal. Nossa, aqui no Brutal 7k, é gratinho. Então, pô, 7k, uai? Ah, o Focus Blast, que acho que é mais caro. Não, não, tô dizendo que o Focus Blast é pior, tô dizendo que é bonzinho. É, não, sim, é bom, uai. O cara tá todo arisco aí, viado. Pô, tá no cu. Pode me disser que tu é filho do Jacan. Porra, eu queria ser filho do Jacan, velho. Imaginou que louco. O que que tu achou, Dito? Quem que é o Jacan? O Grigo. O Jacan é o chefe de cozinha, velho. O Masterchef. É massa. Qual o mundo? Pink, mano? O cara não viu o chefe. Portanto, se você captura um Zorua, você vende ou fica? Eu acho que eu vendo, mano. Vendo, vendo. Não ia ficar com o Zorua. Ultimamente eu ficaria com o Zorua, mas antes eu venderia. Eu venderia hoje em dia, eu venderia a certeza, sem pensar duas vezes. Ah, eu não vendo, porque hoje eu tô quase fuxando, né? Então eu nem compreendo. Eu usarei porque eu tô gostando de torneio também. Imagina, vai com dois CP Tile, um e um vaio. Eu vou pegar um Zorua. Pra quem curte PVP, é bom. Então, agora eu tô indo bastante torneio. Eu tô treinando pra caralho. Manda o Kia dar um feito na Stone do Memories. Ah, mas tem que ver isso com o Kia, viando. Não é aqui, né, cara? Tem fórum lá, tem esporum. Mas eles estão cuidando dessas paradas aí, mano. Eles andam na cauta do dia e o cara vê que os menores estão trampando sempre. Ah. Dá mal o Kia, baiano. Tá um Shade Gloob, viando. Top. Top. Quase, quase, quase que eu cato. Se não fosse ficar vermelho, eu vou catar. Pode ficar o melhor Poker pra fazer Shine entre Knight, Gon, Zard, Lotic ou eu vou ir? Na minha opinião, Lotic. Zard fica bom só com os TM. Dragon Knight não vale a pena tu fazer, porque tu vai gastar muito. Tu pode comprar um baratinho atualmente. Nossa, o Varder tá muito desvalorizado e é muito bom, hein? E Gardevoir, viado. O Gardevoir é a última das opções de Shine, viado. Gardevoir é só suporte, viado. É, eu consegui meu Full Shine tudo primeiro. Agora que eu vou tentar entrar em um Gardevoir, eu vou comprar um Shine Galete. Compraria primeiro o Shine Milotic ou o Gardevoir? Porra, pergunta. Milotic, porra. A não ser que tu, sei lá. Eu não sei, eu pegaria reta a Milotic. Cara, hoje em dia... Primeiro Shine, não, Milotic. Hoje em dia, como não começa a ter Pokémon Shiny pra upar, tá ligado? Como começa a ter TM pra upar. TM, total. Eu também acho. Eu acho que TM é melhor que os Pokémon Shiny na atualidade. É uma diferença do caraca, velho. Ter os ataques bons na área, tá ligado? E Pokémon pra upar. Tu não paga pro BP, tá ligado? Pra BP e Shiny não tem vai, mas pra upar... Eu tô 1, 2, 3... Tipo, ajuda, ajuda a Shiny, mas, tipo... Dá pra usar, tem uma normal. Dá, pô. TTM bom aí, ó. Brutal Swing, Bulldose, Woodshard, Waterfall, Surf, Waterpulse, Psyc. Não, Psyc não. Psyc não, credão. Ah, cada um tem, né? Obrigado, Dito, obrigado. Dito falou tudo. Ah, o que... Não, eu vou nem falar nada. Igual que dia, né, Zona? Pode que dia vai fazer seu... Pode fazer seu pote pra vender pote do potão. Caraca, God. Pra valer 5, né? E dia vai fazer seu pote pra vender pote do potão. Potão, vou donatar 100 reais no site. Quantos pontos dá e quantos PokéShine vai dar pra... Ah, viada, isso aqui é demais. Não faz isso. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso, vai conseguir fazer 3 Shines. Antes de mais nada, sem reais. A gente te deu muito Pokémon Shiny. Antes de mais nada, vale mais a pena tu comprar Pokémon Shiny de revendedor, viado. Não querendo quebrar a TV aí. Com 100 reais é real. Chama o Alex aí, algum outro revendedor e vê essa parada aí, viado. Mas se tu botar 100 pontos... Com 100 reais eu conseguiria fazer só 3 Shines, no máximo. Não, acho que 2. 2 Shines, é. Porque a maioria dos Shiny bons é de 7 Shines pra cima. Eu conseguiria fazer 2 Shines e sobaria ponto uns 2 VIP. E olha lá. Com 100 reais sem jogar na minha mão, eu dou o meu Fushane pra ele, toma. Bora. Aí, ó. Eu comprei o meu Fushane agora, 100 reais, bora fudir. Não, não. Você não, pra você é 300. Bora. Se fudendo. Tô só não vendo não, velho. Não tá no olho não, viado. Só parece que tá no olho. É, me reaparece, tá ganhando o olho do botão. É. Microfone. É porque a webcam tá mais baixa. Voltei. Ih, olha aqui a c... Tu fechou a live aqui, ó. Fecha agora, Poco. Fechou e divulgou tudo. Bora lá. Pode jogar lá, ó. Pode jogar lá, ó. Pode jogar. Eu falei, o botão vai ficar até 5 horas da manhã. Teu cu, nego. Passei lá. Mas o que é branco? Como vai ser negro? O negro é meu. Pode ser da equipe do Pokémemory, só não, viado. Foi? Foi torneio? Foi, foi, foi. Ganhou? Não, não, não. Fiquei seguro. Credão, credão. Credão. Você põe esse cara pra jogar na saco. O VAMP é melhor que eu. Credão, credão. E você vai aceitar isso, Marv? É, tem fato que isso aqui é bom, cara. Botar o time em cima, cara. Poxa, uma coisa é... Não. Não pode selogiar o cara. Poxa, mas faz assim, eu só bloquei ele. Esses poucos tão dropando alguma coisa. Tão dropando Premier Ball, viado. Tem uns bozinhos ali que dropam umas paradas e tal. Premier Ball. Poxa, eu não jogo muito ATP, mas eu farmo pegando Repeat Ball todo dia. E aí, quando eu pego uma 100, eu vou pros gank e pego 1K, 2K. Você acha que é uma forma firme e boa pra quem não joga muito? Cara, eu acho que é muito desgastante. Porque imagina, você vai pegar de 7 em 7. Então, tipo, pra você conseguir 100 e o Repeat, só 100, vai uns diazinhos legal aí, viado. Ó, uma semana é 49, vai umas duas semanas e mais um dia, viado. Tá ligado? Então, tipo, pô, duas semanas pra você farmar 2K, eu não acho que seja muito viável não, mano. Eu ainda acho que a forma mais viável pra quem é frio, pai, é tentar dropar TM e vender, viado. E tem TM vários lugares free, ó, na pesca. Tem... Ah, mas na pesca não valeu nada, depois que eu logou. Em Safran, em Safran, também dropa rush. Mas rush também, é. Caralho, que massa esse Adam do Shine King, viado. Cadê? Olha lá, que massa, viado. Não tinha visto esse Adam ainda. Bom. Mostrou na live aí, viado. Eu acho que o Adam mais da hora é aquele de Zoroark, sem ser o do Gen aqui, que tem um cajado. Que massa. Nossa, de Golurk é muito bonito, viado. Eu achei massa no do Golurk. Ah, pode, tô com 40K, conseguiria comprar um Shiny Night. Porra, compro até 2 Shiny Night. Aí, eu já não sei. O meu, eu paguei 25K no meu Lone Navy. Se for 1 metro, 2 metros. Não, por um Dragon Night, por 20K, você comprou um Dragon Night bom, viado. Não, não é um 2. Pô, com 60, assim. Mas o que seria um bom pra você, pô? É, Lonelly. Neutro. Neutro é bom, neutro é bom, Lonelly Rast é bom. É, mas... Isso é tão caro. Tô falando de nível. Nível, cara 1, pô, cara 1. Nasceu o pau quebrado. Eita, porra. Não matei nada, porra. Quem tá usando o teclado aí que eu tô vivendo? Caralho, tu viu? Os caras são tão macrosos. Os caras são tão macrosos que quando escutam alguém usando o teclado é o diferente, né? É raro, pô. Claro, é raro, mano. Pode jogar no mundo vazio e sem KS. Nenhum mundo ultimamente tem sido vazio e sem KS, mano. Essa é a verdade, velho. Não tem mundo vazio sem KS. Pode ser que tenha de madrugada, em horários mais específicos, mas não adianta, viando. O joguinho tá hypado aí, de novo. Galera não quer admitir isso aí. O White é o mais vazio, mas mesmo assim tem bastante KS. Eu acho que o Orange é mais vazio que o White. Não é, não é. Tô ouvindo o relato de players do Orange, nós nem somos do Orange, tamo falando. Tô falando de players do Orange, tamo falando que o mundo tem ficado um pouquinho cheio, viando. Será que hypou o Orange? Que tem crescido, mas o Orange ele é um mundo legal. Tô, ó, eles ganham um mundial, desafio aí, meio direto, sempre nos topo. Droparam o Yellow Eye, foram os primeiros lá a dropar o Yellow Eye. Cagado. Hã? Cagado. É, cagado. Nós droparam. Ah, se for cagar? Hã? Ah, pode, mano, que o caralho dropa, ele já tá sortudo. Só um geral, geral é o caralho. Ei, pode, tem uma... Tem o 14 Shiny Stone pra que posso... Stone que pôr que posso fazer Shiny pra up my lot, que... Hã... É que eu não sei se é viável fazer os Shiny, geralmente, já. Acho que às vezes é até mais viável... Se você pegar essas Shiny Stone, viado, vender e comprar os Shiny já pronto. Mas claro, sempre calcule antes aí quanto que tá valendo as paradas. Passa um Shiny na dive ball aí, vai. Porra de dive ball, né? Poxa, de todos esses nubizinhos, cara, meus nubizinhos, tem tipo uma atração por dive ball. É louco, como é que eu tô vivendo. Ó, o nascimento aí, morra. Ó, ele de tá cheio pra caralho, esse dia tinha cinco players em sábado. É, eu não jogo lá, né, mano? Eu não vou saber dizer, tá ligado? Tipo, é foda, às vezes tu vai debater um assunto, a galera vai muito no achismo. E pá, tá vazio, mano. Na real, o cara nem tá muito ligado, tá ligado? Isso é um bagulho meio feio, tá ligado? Mas eu fico quieto. Eu, Pink, vocês têm visto, eu tô opondo no Corrupted, tem bastante gente. Se eu for pras Hunt lá na VIP, vocês vão ver que tem bastante gente. E se você perguntar pra quem não é do Pink como que é o Pink, ele vai falar que é vazio, tá ligado? É normal. Pô, mano, cada insta só quando eu quero um par, né? Sacanagem. Nem. O que é que nível, Potão? 174. Quatro levels na live. Salve, Rafael Rodrigues. Pot, aí a gente tá ficando chato mesmo, você tá tendo KS em qualquer hora do dia. É, é o que eu tenho ouvido da galera daí, viado. Mas eu não, tipo, eu não jogo, não vou saber dizer, tá ligado? Eu, tipo, tenho a série lá, tamo voltando agora com a série lá, então logo descobrirei como é que tá por lá. Eu só fecho. Tá acompanhando. Só fecho, né, Inter. Mas eu tenho ouvido mesmo, porque fora a gente tem tido uns playerzinhos aí. Fala aí, viado. Não quero falar, mas eu tô a 20 minutos aqui e já peguei o level 70, velho. Tipo, até um 100 dá por parir uma hora. Ah, 100 é, é. O padrão é 100 em uma hora mesmo, é isso aí. Mas 151 horas agora o cimento falou. Não, o padrão até é menos, você pega em uma hora, de repente. É que agora tem o Corrupted, né, viado? Tipo, pode ser um pouco mais fácil do que era antes. De tupar uma continha free, tá ligado? Tipo, eu demorei 7 horas e 30 tupando free sem shine, mas sem Corrupted, né, viado? Daí, porra, chegou um certo level lá, 100 e 100, por aí. Eu fui pro... Pra Tyrogue, eu fiquei até lá, no Tyrogue, até o level 150, galera, passando fome na Tyrogue. Tyrogue, eu nunca fui nessa noite, velho. Tyrogue, velho, como é que não? Nunca fui lá, nunca fui lá não, nunca fui da Limp e da Quest. Eu não jogo, eu só... Você não joga? Você não joga? Eu não jogo, eu só vendo e pesco. Sua, tu começou a jogar, você já tava assim, vendendo? Não. Rony, Gads! Só eu aí, pro cuca beludo. Cuca beludo, oi. Brender Neryx. Quer encomendar a coquinha aí da marca beludo, oi, Breno? Tô tirando do cuca beludo. Tem um pedrinho aqui, gente, por mim, e foi aí, ó. Não, eu rapo, eu rapo todo dia. Credo, não é? No avianos nem cresce, é pelo, mano, que pena. No avianos, só que no avianos há dois anos, velho. Nem no braço, velho. Nove anos há dois anos, nove anos há setenta milésimos. Milésimos, né, nada a ver. O Marcos já tem 15 anos já, o Marcos, 15, 16 anos, o Marcos. Ô, Breno, ô, Breno, ô, Breno, ô, Breno. Tão querendo gerar conteúdo aqui no Menor da Live, velho. Pote, você está brigado com o Breno? Você... O que você acha do Pokémeno? Ô, galera, eu só não tô jogando porque eu não tenho tempo mesmo, velho. Pote tá sem tempo, nem vejo ele mais direito. Tô tá largando ele, já. Eu entro de noite aí com os Menor, fica um pouco, joga um Parchez, ele te dá uma zoada e eu saio, velho. Vou ajudar o meu irmão a achar um conto dele aqui, joga. Vai lá. Mas eu quero começar lá no Memories, a série do Maior Mestre lá também. Só que eu quero começar na minha conta principal, tá ligado? Só que aquilo, mano, já requer tempo, cara. Você parar, você jogar, aí você grava uma partezinha aqui, grava uma partezinha ali, você vai ver que já deu duas, três horas, tá ligado? É muito tempo, velho, muito tempo investido. Aí ele acorda pra trabalhar. É, não, daí o cara tem que trampar e pá. Às vezes o cara não tá nem com cabeça, daí o bagulho já acaba atrasando, tá ligado? É rajada, é rajada. Parece que não dá trampo essas paradas aí, mas dá trampo, velho. Você entra na cal e você não fica nem uma hora direito, nem duas horas direito. É, depende do dia, depende da hora que eu chego e pá. Pô, eu entro na cal 9 e sai 10. Não, nem tanto, eu tava assim todo dia de madrugada aí, velho. Só que eu entro lá porque eu olho lá pra lá às 11. 11 horas, você entra mais tarde. Você fica mais tempo, você entra mais tarde também. Caralho, os caras acham que se tu não joga o jogo dele, quer dizer que eu não gosto do cara. Não, mas é que eu, porra, eu realmente, eu quero, velho. Esses últimos dias aí, é os meses que eu mais tô hypado pra fazer parada, velho. Pra fazer live, pra gravar bagulho, mas não tem tempo, velho, tá ligado? Por isso que eu tô querendo endireitar um pouco o meu horário de sono aí, pra me acordar de manhã e gravar alguma coisinha de manhã, tá ligado? Eu acho que é o único jeito. Sabe o Guguti aí, velho? O Guguti ficou na minha live direto. Vocês pararam a The Hornet. O The Hornet é bom. Aí pode, faço parte do clã de pesca lá do Blue, eu faço 8k por dia só em serviço, muito bom. Então, tem ficado famoso esses trampos aí, mano, de serviço de pesca. Quem que foi os pioneiros disso aí? O Fruke. O Fruke que apoiou os caras lá do Blue também. É o Fruke que fez o bagulho ficar famosão com o vídeo dele. Mas já tava hypado. Já tava, já tava hypado, já tava hypado, já tava hypado, já tava hypado, já tava hypado. Já tava hypado, já tava famoso, já tava famoso no grupo lá, parada. Mas o Fruke ajudou a dar uma divulgada fundida. É, uma divulgada máxima. Já tava hypadão. O Stop Leve tudo aqui tá pagando. Eu não ia falar. Em que city fica a Boost Hell? Eu não ia falar tanto enquanto agora não. A Boost Hell fica aí em cima bar, mano. Mas se você for VIP, vai pelo Cítero aí. É mais fácil. Cítero? Aham. Pelo Cítero? Cítero. Cítero, 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 não sei lá. Cítero. Por que cítero? Ó, cada um fala de um jeito, né? Meu pavio. Ah, maluco do barco tá bom, isso aí. Vamos chamar de Ronald. Pode ser, tem conta no LoL. Mano, eu joguei LoL muito tempo, viado. Só que faz uns 3, 4 anos que eu não jogo mais. Mentira, eu tava jogando ontem. Deve. Nem CS eu tô jogando mais com os menores aí, que me irritou a cabeça. Ah não, CS, credão, credão. Nossa, você só fala isso porque você não consegue jogar, velho. Boa, pô. Eu tenho um ponto. Oi. Ah, eu também não. Eu tava viciadão no 1.6 lá. É, 1.6, da hora. É, da hora porque... Que tu VC roda. Ele tá zoando, velho. Sobe pro Yellow aí, mano. Arruma logo esse PC aí, velho. Sim, velho, tu não tem o cú, mano. Você tem o dinheiro aí que me manda formatar, fala da puta. Cara, você tem R$80,00 e viste por quê? Eu não. Ah, tá, como eu entendi. Me dá o teu pra ele, meu. É, dá R$70,00 aí. Eu formato o PC a 50, não, diabo. Eu faço potência pra tudo, gente. Você vai me ver corretamente o formato. Só que do nascimento volta a ser as peças, né? Eu vou vender tudo aqui no mercado. Ele compensa, ele compensa a barateza pegando uma pecinha, uma coisinha, uma rã. Pegue uma das duas rã. Pá. Quem que tá streamando? Meu. Botão, botão. Se for pegar a peça do meu PC, vai passar a raiva. Vou jogar fora. Vai tirar o quê do PC? Já nem tem nada, né? Só tem a tela e o mouse. O mouse com o scroll quebrado. Caraca, eu fiz. Batei live todo final de semana? Mano, eu não prometo. Não prometo, mas a princípio sim, mano. É, isso aqui vai até 5 horas da manhã. Não, meu pau. Os mouse aqui da minha cidade é tudo pequenininho. Meu mouse tem quase um palmo de tamanho. Meu mouse é grandão. O meu também é grandão. O meu é pequeno, o meu é pequeno. Eu gosto do mouse pequeno. Eu vou trocar depois, pegar um mais leve. O meu é pesado pra HCS, senão me valei muito a pena. Meu mouse é pequenininho. Esse mouse aqui eu curto pra caralho, velho. Nunca achei um mouse bom igual esse aqui. Caralho, nascimento não aguenta nenhum mouse, velho. Caralho, nascimento. Tá foda aí. Ô, vamos fazer uma vaquinha aí, comprar comida pro cara. Fazer um rodízio aí pro nosso metal. Não, rodízio, você sabe o rodízio que você vai, Kia. É. Opa, opa. E aí, ó o Marvel. O Marvel já tá aquele anjo, ó o Marvel. Qual esse serve? É mundo pink e ATP, mano. Você é o rodízio. Você tá doidinho pra pegar dinheiro do Kia. Ô, rodízio. Ó o comunista aqui, viado. E aí, comunista? Beleza, cara? Meu trabalho é tão bom. Eu sou o único do bagulho. Lembrando que o comunista é o... 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 O desmonetização. Caraca, aí tem algum nome? Faz tempo. É, rapazado. Caraca, mano. Rick falso? E aí? Ah, sim. Opa, estou pensando em voltar a jogar o ATP. Alguma dica? Caralho, meu fone. Volte. Tente dropar a TM pra farmar. Tá, acho que tá God. E vende os HD. É loucura, mano. Eita, galera. Começou a trovejar aqui. Vou no chill. Mas quero ver a live. Tô de carregador e fone. Tô cagado de medo. Vai levar um chocão. É, eu tenho medo de perder o PC. Eu não tenho medo de tomar chocão, não. Os caras têm medo de morrer, mas não tem medo de fazer isso. Ah, não. O PC é caro, tá ligado? É. O Pedro falou o contrário, né? A vida do Marcelo não vale 10 reais. A vida do Marcelo não vale 10 reais. A vida do Marcelo não vale 10 reais. Ah, e essa briga de Gaia aí do Rick Falso e o Justiceiro, velho? Que briga é essa aí? Tá pandora? Tá pandora? É, os dois queriam cobiçar a mesma menina. Saudades de quando eu era membro desse canal, porra. Saudades do que a gente já viveu, velho. Pô, são uma pedra. Ah, tá. O Justiceiro tá de... O senhor tá de causagem. Ele roubou a mulher dele. Ô, Nascimento, vem cá matar o tipo. Que mundo você tá jogando? Eu tô no Pink, mano. Você não vai vir. A ideia, Pedrinho. Você não vai vir. Pode parar. Quando você chama também, não vou. Eu tô indo, velho. Posso dar TP, pelo menos? Ah, tá. Tá, acho bom. Um bocarona, um bocarona, um bocarona, um bocarona, um time de por 10k, tá bom? Vai comprar ou vai vender? Comprar. É Shine? Não, não, tá, não. Nossa, Shine por 10k. Não quer nada, velho. Eu falei, Paulo. Eu ia falar, eu compro, onde? É, eu acho que não vale muito a pena, não, velho. É, mas é. É, eu tenho uma peixeirada de fudida, velho. Eu sou um macho tímido, até que ia. Oi, vai. Oi, tia. Nossa, eu nunca, eu catei dois, eu catei dois larvestres até hoje, viado. O primeiro era a Lonelli e o segundo foi a Rast, ou é o contrário, não lembro. Machos dois. Ah, eu lembro. E o cara que tem na dive bola, na dive ou na luxúria, não lembro. Aqui no Blue, né? É, 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 é F na dive. Ah, mesmo assim, pode ser até fêmea boa de ganhada. Pode ter ser o capeta. Eu até compraria dele, mas não sei. Quem é o cara? Acho que não é. Tá aí mesmo? Tô vendendo, tô vendendo no shiny, vendendo 20k. Vendendo o quê por 20k? Caraca, por shiny meta, nossa. Nossa, pega esse teu shiny meta e enfia no cu, viado. É, velho. Vocês falam de mim, com seu sofateiro, açougueiro. O bagulho é meu, porra. Tô chegando, Pedrinho. É louco mesmo, mano. É louco. Focada, monstro. E a Lucara tá fazendo rezas pra pegar 300, parei no 296 e pronto. Depois dessa aí, vou vender meu Lucara por 100k, viado. Parece eu com o meu 500 aqui, viado. O meu shiny peggy sale é pelo menos 2kk. Eu com o Nascimento também, porque esse 500 dele vai fazer 10 em 10 anos. Falta pouco, falta 30 levels, 29. Ah, o meu Nascimento, tô preguiça. Ó, tem muita novela de up aqui nessa cara, ó. É o Marvel, é o Nascimento, é eu. Pedrinho. Não, Pedrinho tá upando. Não dá a ver. Opa, é, o Potão, o Margo, ah, eu vou pegar 500. Eu sei que você é mais cansado que eu. Eu falei, mas eu jogo há 5 meses, você joga há 5 anos e não pegou 500 ainda. Não pegou 6 meses ainda. Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada, porque eu sou igual. Ô, Diogo, Javieri. Ô, Diogo, ô, Diogo. Eu já vi que é troll o bagulho, viado. O jogo tá flodando ali, viado. Eu vou silenciar ele aqui. Não, não silenciar não, velho, não precisa não. Calma aí, velho, calma aí, não seja bruto, porra. O Potão ainda trabalha, o Margo fica o dia inteiro aí. Ah, mas eu tô trabalhando agora, né? Ah, mas fica o dia inteiro aí, batendo punhento no cu, pensando no Will e... Caralho. Caralho. Ai, foi mal. Não explana não, velho. Caralho, já tô mandando recibo aí pra tu pagar lá a monetização. Pô, mano, tá porra em 3 minutos. Esse da live, miado. Nós, os caras, perdoam a mão. Aí, Pot, eu e meu clã do Blue, a gente upa um nível de um mano 921 em 10 minutos. Caralho, mano. Ah, não. É, acho que é 10 negros pescando ou 15, né? Não, 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 mentira que o que o Margos foi com 16, negro, foi uma hora pra poupar um level na... É, 10 minuto, 10 minuto é muito rápido, eu não sei, mano. Eu acho não é 10 minuto, não, acho que ele tá errado, não, mas é em uma hora, tá poupar um level. É, em uma hora, sim. É, tu level 100, cara, acho que é a do Blue, velho. Salve, Felipe, replays. Então, até esta com o Nitecimento de graça aí. O Nitecimento de graça aí vai ouvir o meu pai em 5 minuto, acho que é 400. É 3 segundos, é isso mesmo que eu ouviu? É, 3 segundos, cara, eu ouviu o pai 10 em 900, pô, cara, eu ouviu o pai em 3 segundos. 900, eu tinha ouvido 200, filhado, nossa, 900 aí, cara, meteu a louca, né? Não, 200, opa, que boa, mas 900 aí, não tem razão. Porque eu contratou acho que 8, ele pôs 70%. É, em algumas horinhas. Alguma hora aí, pô. É, a Gamax não foi, não foi um nível inteiro, acho que foi 80%. Foi, foi um nível inteiro. Foi um nível inteiro. Não, não. Vê no post dele, ele fez post na defesa. Não foi inteiro, foi 75%. Pô, já tá, os caras do resto que só usam no bot, acabou. Ah, o mundo é dos bots, parceiro. Tá sério, todo mundo, todo mundo que pensa aí usa bots, você não acha um clã que ninguém usa bot aí. Se dá calma mesmo, se eu citar, eu cito todo mundo, tô zoa. Quem, quem, fala aí, quem, quem? Você, pela da luta, porra. Ah, mano, eu tive que ver o FK, velho, tu me chama, velho. Ó, mas, eu acho que... Por que que a gente não tá, você ficar de bot e jogar um jogo no celular? Eu acho que não tá, vale mais a pena, vale. Porque é muito caro se você justiça com ninguém. Vale. Só brincar o Ezinho. Só brincar o Ezinho, tá ligado? Os caras pescam de graça, velho. Não tô aqui ninguém. Vai, mano, ninguém é trouxa, não. Mas compensa mais pra na pesca que o banhante, velho. Caralho, a pesca é da horinha, velho. Pô, eu fui na pesca, velho. Tô quase fã de novo. Mano, será que não? De a tarde, tá? Bem, se a tarde foi dropar o Waterpull. Já, já, parou. Eu dropei outro hoje, Breno. A tarde, mano, compensa o pano na pesca. Eu tô renascendo. A tarde compensa, porque o bagulho... Full KS. Pô, é muito KS no blue, no red, no green. Só que de noite compensa mais errante. É, de madrugada compensa mais errante. A gente enjoa muito, mas... Ah, eu fico comendo sério, velho. Ah, lá. Pô, deus. De madrugada vieram em mim os jujuns estafes. Aí eu falei, ô, vai caçar uma mulher, parceiro? Fica caçando um bote? Não. Ah, não. Tô me engana, não, velho. O cara já mete aqui, eu fico comendo sério. É esse nascimento, gente. Notinho, de novo, nascimento. Ah, notinho. Mostra, Pedrinho. Tá tenso. Não, o pai é brabo, o pai mata tudo. O cara ainda fala que o misto é nascimento, mano. A conta é dele. Só vigor de liberar ali. Não. Cost server, ATP, pink. Acho que... F nascimento. F... F bumerangue. Caralho. E aí, vai rolar um... Um bolãozinho aí do... Do... Do tornei amanhã? Não, é fuara, pô. Mil negros numa arena, você tem como fuara. Ah, mas eu não entendi. Porque o Froak vai fazer a transmissão, não vai? Aham, nós vamos streamar amanhã. E... Como é que vai funcionar? Ah, vai ser com o rato lá e pá. Não sei como é que ele vai fazer. É tipo... Caralho, tô curioso. Porque... Vai mostrar que teria... Não sei lá. Eu fiquei bugado. Tipo, vai ser a partir de... Ele não me confirmou, mas... Mais ou menos, 40 players vivos, começa a ser uma partida de cada vez. Dez pá. Hum... Mas ele não... Ele não confirmou. Acho que vai ser... Balanceado com o número de pessoas que se inscreverem, pá. Mas vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Oitava de final. É, mas se fosse só as oitavas, a partir das oitavas é rapidão, aviado. MD1, daí vai chegar a final MD3 e acabar e é um piscar de olhos. Não. Cadê isso? Me criticar, né? Que hora que é o bagulho? Ah, não sei. Olha... A gente marcou as quatro com o rato na cal. Prodeuze. Mas vai ver que no regra parece que o vídeo não se mata toda hora no bomba. Torcei pro povo aí. Vamos lá, galera. Bora. Vamos brunner. Browning, né? Eu não vou jogar, não. Não vai jogar, não? Não, eu sei. Tu nem tá treinando, né? Não... Ele restitiva toda hora que eu chamava aí pra treinar, né? Não, tá bom. O cara... O cara sabe quíquio... Ah, mas vai chegar lá. Parece que eu tô mais rápido na hora que eu saia. Os caras estão felizes o dia inteiro. Por que é que ficar triste a comentar do vídeo? É um padrão. É bom. Cobra. Pô. Agora vem vindo os guinjuts aí. Ai, deu. Nada capaz. Um douto. Pô, tem nada que fazer, mano. Logo que não clique e peça pra mim, vai. Não, bora pra onde? Mano, peça pra mim. Pode testar o pano fez. My Tarn Bomber. Mas joguem aí. Olha a molecada que quiser jogar um Bomber no Pink aí. Com o Marvel aí. Só colar em join. Estou sozinho. Estou sozinho. Estou upando uma fakezinha aqui. Tomamos 176. Começamos 170. Pô, Platão. Quero fazer uma proposta, Platão. Fala tu. Tá o rabo. Ele quer um Cuca. Ele quer um Cuca. Meu Kia tá muito estranho ultimamente. O que ainda é estranho? O Kia? Ah, o Kia virou viado. Tinha uma palavra muito certa. Não sei quem que é o Fidon a puta. O que, Breno? O que, Breno? Chegando aqui apagar a luz. Eu tenho maior medo de escura aí, velho. Um ia apagar a luz no meu quarto. Tô. A final da time. Era hoje. Era hoje. Afinal, era pra ser hoje. Ah, sem do nada, né? Eu vou fazer um popô aí meu amigo ali que tá solitário com o rapazão. Valeu, viado. Só não vai lá ganhar. Só não vai lá meter as gaias com o justiceiro, viado. É. A Champions vai ser Internacional versus Botafogo do RJ. Não, Botafogo de São Paulo. Qual que é o Botafogo zoado lá de São Paulo, né? É, de São Paulo. Mas do RJ não é zoado, não? Não, do Rio é famosinho. Do Rio é Série A. Pode ser um time fraco, mas é Série A. Cara, Botafogo é um time que eu torço, velho, também. Ah, eu acho Botafogo da hora. Estrela sanitária. Botafogo é muito torcedor, velho. É, velho, nossa. Os caras perdem, os caras que apoiam o time. Os caras ganham e apoiam o time mais ainda. Nossa, é muito chato. O jogo do Bagas tá muito bom. Vai ter Série, vai ter Série, vai ter Série. Botão, o Flamengo perde um jogo que é... Vai embora, Jesus. Vai embora, Gabigão. Vai embora todo mundo. Mas todo time é assim, velho. Todo time tem os que apoiam, todo time tem os que estão na rede. O Botafogo é o melhor, velho, o torcedor do Botafogo. Ah, e ele falou assim que comemora quando o time ficou tipo em décimo quarto. É, mas ele falou que... É bom torcer pra time ruim, né, velho. Vou virar casaco. É, é, porque eles eram ruins agora, né, mas eles foram estimados. Ah, não tem, mas eles não tem títulos gigantescas, expressões. Eles não tem mundial, por exemplo. É, mas eles... Eu acho que ele... Eu acho que o Botafogo é muito superestimado por causa do Rio de Janeiro, velho. É, pode ser. É, é um time... Mas já foi um time muito mais forte do que é hoje. É, o Fluminense também não tem Libertadores. Nem o Botafogo. O Fluminense tem Libertadores, não? Acho que o Fluminense tem Libertadores, não? São Paulo tem o Paulista. É, não. Nem o Fluminense, nem o Vasco. Não, o Vasco não. O Vasco tem, o Vasco tem, o Vasco tem. Caraca, sério que o Fluminense não tem? Pra mim o Fluminense tinha, velho. Será? Eu não tô ligado. Você é viciado no futebol, não sabe disso nada. Salve Gabriel Felipe, tamo junto, mano. Eu sou um time de viado, pô. Eu sou um time de homem, pô. Poxa, mas eu tô... Tô sem o Flamengo. Mano, qual que é a diferença de você ter uma vara melhor pra essa... Se não, a gente tá viciado. Se não, a gente tá viciado. Vivi. Preste, tá acerto. É isso aí, é isso aí. O Fluminense ganhou assim, cara. Não, não. Não, não. Viaja, não. Fala aí o ano do computador do Fluminense, ó. Liga pra isso, velho. Qual era um site aqui? É Lu hoje? Como assim Lu hoje? Ó, eu vou tentar falar de cabeça quais que são. É duas do Inter, duas do Inter, três do Grêmio, três do Santos, três do São Paulo. Uma do Corinthians. Duas do Corinthians, duas do Corinthians. Duas do Corinthians, duas do Corinthians. Duas do Corinthians, tô viagindo. Piadinha, piadotas. Ah, é. Ah, é. É... Um monte até de Fluminense. Ou o Vasco é bicampeão, não. O Vasco tem uma só no... O Vasco não é só. Cansado. O Fluminense perdeu. Salve o Muller! Como é que estamos, meu brother? Tranquilo. E o... E o Palmeiras tem Mundial? Cara, o Palmeiras ficou com essa porra de 51 aí, tá ligado? Calca. O Palmeiras também tem uma. Calca. Tem, tem. Pior que tem. Ah, não. O Fluminense perdeu em 2018. Perdeu na final. 4U. LDU. Cansado. Foi triste. Foi, velho. Eles iam ganhar. Veio os resultados. Fez 5x5 total, velho. Ah, é chato passar as continhas, velho. Level 100 agora, velho. Muito fácil, tá até o 100. Até o 100 é easy. Tá apanando a Corrupted? Não, isso vai é difícil. O que, Dito? Na casa elétrica. Ah, pode crer. Eu pei na casa elétrica também quando eu fiz o vídeo lá. Hein, Breno. Nossa, mas eu tava falando aí que upa 150 em uma hora, viado. Não. Upa, nada. No blue end, velho. No fake. Não, upa, não. Upa, nem fodeu. Ó, pô. 50 pessoas pescando por aí que não upa em uma hora, não. Tipo assim, com a avó já, tipo, o level 8 já tem 4 packs em área. Até o, tipo, até os 50, 40 é bem fácil. É bom usar a Shiny Sceptile pra iniciar. Usar todos os ataques dele e liberam bem cedo, velho. E Shiny Metagross também liberam bem cedo. Tipo, tu neném level 100, tu neném level 100 e já tem todos os ataques do Sceptile. Acho que só o último que não, uma parada assim. Ah, mano, só que Metagross tá foda, viado. O cara manda o PM aqui. Eu acho que você é viado. Você é viado? Os caras se louco, isso. Ahn... Oi pot, estou com 50... Estou com 10 Shiny Stone. Qual Shiny eu faço? Depende pra que que você quer, pra up, pra PVP. PVP, Shiny Will Vile. Sceptile é melhor. Não é. Ah, eu prefiro o Zoroark. Vai lá com o Zoroark lá. Vai, Shiny B-Sharp é bom, velho. Nossa, é bom pra jogar fora. Ué, é utilizável, mas não é tão bom assim, não. E o meu próximo Shiny vai ser o Shiny Archops. Ele é bom, velho. Archops tá bom. Vai ser Shiny Galad, viado. Além de... O meu vai ser... O fiscal de fala aí. É, não, aí é o professor. Nem eu vim que o professor fala tudo certo, sei que aí se finalzou também. Nem eu vim. Caralho. Eu vim que te mandava os bagulho tudo errado, né? Eu vim que mandava os bagulho errados e eu ficava zoando ele. O que é outro? O que é outro? Vim que o professor mandava os bagulho errados. Ele vai te fuder, não sei. Imagina me descrevendo as fotos na escola. Não tá errado, né? Não, parece que ele só mete o louco ali, já, velho. Tô querendo fazer um Shiny pra up. Qual você me indica? Shiny lot, que é muito god, viado. Você não precisa pôr teme nenhum e ela é muito boa. Caralho, são 10 Shiny. Terenitar também? É, mas Terenitar não se cura. Não tem refresh. Refresh é muito prático. Nossa, refresh é muito prático. É, malete que é completa, velho. É, malete que é completa, viado. É, ataque em área. Se cura. Não, nem precisa de blink, viado. Não, teleporte, teleporte. Vai pra PVP. Teleporte na Milotic, viado. Da TP, já pensou que da hora. Nossa, esqueça a Voivre. Eu tava muito confiante no Marvel ganhar o mensal, mas agora em fato que o logic é bom PVP. Não, maluco. Eu peguei o raio-xu do Kia lá na conta e comparei com a lote que a lote é melhor. Melhor, melhor. Não, ué. Não, ué. Nossa, eu fui tornei o Red esses dias e o POT. Aham. Dudu falou, não, loguei o Kia lá no torneio. Loguei lote aqui no time. Nossa. Nossa. Essa geração aí nunca ganhará um global mesmo. Mas pra torneio é mil vezes o raio-xu, pô. Bargulho fechado é... É a lote. Não é coisa. Tem Dragon Tail, você precisa de Dragon Tail. Ah, não. A geração do Pink usa lote no time aí. Eu não uso lote que no Pink, mano. Eu não uso lote que no Pink, mano. Ficou puto antes da mente do Mario. Começou a falar do meu P2P, mano. Quartoz é melhor que lote. A dele e nem do Wilty, um dele. Eu ainda ganhei o torneio, né? Desfila. É. Depois desse torneio também não vou em torneio nenhum mais, mano. Falei já. Opa, o quê? É a maior choração do caralho. O povo vai hoje em dia pro Nutella, hein? Quero fazer um Shiny pra desfilar por sapo. Não, qual me recomendo? Caraca. Shiny Grevoir é a Shiny mais gostosinha que tem no jogo. Opa. Nossa. É, ganhou. Olha aí, ó. Pokéfobia. Ih. Eu não sei a ver. Gente, eu não sei quem procura a realidade de Pokémon. CS? Partiu? Ah, viado. Você tá fazendo live, mano? Pode jogar CS. É, mano. Vamos lá. Tá aqui level 176, quase 177. Começamos 170 na live hoje. 75. 7, 7, 7. Tira o microfone do nariz. Não tá no nariz, já. Tá na boca, ó. Só aparece. Tá no nariz. Vou começar a streamar também. Pode. Vai streamar pinto? Eu vou streamar a limbo, conhece? As galinhas. Caraca. Eu vou streamar a limbo. Um cara que se continuar desse jeito não vai dar certo é o nascimento. Em quê? Como assim? Streamar uma vez por mês. Não, que uma vez eu tremei três dias em seguida. Não, viado. Tu tem que streamar todo dia, viado. Tu sai em casa e tu não tá fazendo nada, viado. Tu tá em casa e tu fica sentado aí jogando. Pega a liga live e faz stream do que tu tá jogando. Foda-se, viado. 80 de peste, porra. Como é que tu quer dar certo no bagulho streamando lá de vez em quando, viado? Usar eu como exemplo. Um vídeo por dia até pegar 30k. Aí o Breno, ó. Aí pode descansar. O Breno tá voltando aí, ó. Não. Sabe por que o Nascimento abre live todo dia? Um dia ele abre live, outro dia ele deixa a conta aí de bot aí. E vai abrir live de bot? Vai, Bob, que é uma pequenisa de bot pescando. Será da merda? Não. Abre aí. Abre aí nessa conta aí que você assiste tudo aí. Abre então. O povo de hoje em dia é muito burro, né? Realmente, tipo assim. Pô, fui erradão, tá ligado? Deixei uma semana de bot falando da Mystery of Bot. Eu não tinha ido nas antigas da UPP. O pano, fui viajar, safe, colocava pra responder. Os caras confessam em live, tá ligado? É liberado, é liberado. Os caras tem uma vida longa, velho. Não, eu deixava uma semana lá e colocava pra ter três respostas diferentes. Eu falava assim, o cara mandava uma mensagem, aí o bot mandava pra ele um ponto de interrogação. E eu falava assim, mano, eu to upando o Rapid Down depois que eu já te respondo. Muito bom. God. Tava com o Alto Reconnect, tá ligado? Rapid Dash ou Type-Lose? Eu acho que o Type-Lose é o melhorzinho, velho. Type-Lose, humilvei, falou. Type-Lose, muito top. Muito errado, God. É, eu falo isso aí também, porque... Porque hoje em dia não dá pra usar a UPP. Não é. Quero ver amanhã o torneiozinho, velho. Cara, eu não fiquei sabendo de um bagulho, se tu morrer não perde mais leve de pesca. Faz tempo, velho. Eu não sabia. Aquele dia tu ficou chorando que tu perdeu uma porcentagem. Eu nem vi a porcentagem de ter perdido, só falei. Dois papos, dois papos. Mentiu, mentiu, mentiu. Mentiu, safado. Pilantra, mentiroso. Se eu pôr, mas não pôr minha peça, que não sei o que. Eu não sei bem não, eu fui vendo isso hoje. Calma, o Zari. 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 Estou fazendo uma coleção de poucos na dive level 100. Me indica um pouco pra eu pá, que eu vou colocar teu nick. Porra, desenrola um nick-lick aí, desenrola um nick-lick aí, porra. Bota o Camerute, Camerute, bota o lado do... Ainda bota o álcool do álcool. Bota. Camerute, bota o pet. E aí, pote, bora criar um servidor de base Shine pra botar do lado do Memo Nizam. Não, velho, vou criar um servidor não. Já tive um Kuving, não é minha praia, não entendo nada, não quero aprender. É isso aí. Tá, vai de Kuving e o professor de safado. Difícil, hein? Nós tinha um server, velho? Caralho. É o PokeBero ou... É o PokeBero? É o PokeBero. O PokeBero. Só que o projeto em si era massa, só que... Nós era dois random que não entendia merda nenhuma, não tinha dinheiro pra investir. Não, ela acabou que não vai dando certo. Não vai dando certo. Não vai dando certo. Mas... Mas... A gente sabe um pouquinho também. É foda, velho, esse bagulho de server da trampa. Ó o Dotto lá no chat. Dotto! Ficou rico. Nem na cala entra mais, ó. Agora só no chat da live. Ele vem entrar aí. Melhor Naturi pra Lotki? Eu acho que Lonelli, mano. Não, Rast, botão Rast. Não, a diferença do Coldown é de um segundo, dois já nas skills. Viu? Nem faz diferença. Nem faz diferença nenhuma, Rast pra Up, velho. Rast pra Up não faz diferença, velho. Shine pra Up não faz diferença, hein, irmão. É, também. Será? Faz sim, viu? A galera superestima muito Pokémon Shine, velho. Então você vai upar, investe em TM, vale mais a pena. Eu falei isso? Você falou isso porque o Breno fala isso. Sei lá, mas eu acho... Ó, enquanto eu falo que Shine não, tipo, não influencia o mundo. Mas eu acho que se eu não tivesse usado o Shine, eu não terei o Full Shine agora. Eu acho que ia demorar mais. Tá com ciúme de quê? Ah, descrito do Pod, tipo, ah. Tô fazendo um time na Dive Ball. Vou colocar um leak aí no Pokémon. Deixa eu fazer um... Ah não, vou fazer pra você então. Os meus é só... Até ano que vem. Até ano que vem, valeu daqui seis meses. O único Pokémon que tem com nome é um... É... Como é que chama? É... Tropius Relaxed. Como é que é? Tem uma com neve. O único Pokémon que tem o nome do Breno é um Tropius Relaxed. Caralho, desvalorizado, Breno. Tem o Shiny Dragonite também, que chama Bad Nights. Aqui no Pink tem um cara que ele botou no Shiny Dragonite dele, Pottet. É aqui. Eu acho que só. E o Wing também põe no Miltank Penner. Quem põe no Miltank Penner? Ah, eu já não conheço. Eu falei isso aí. Põe Ed, põe em live e falou isso aí. Falei isso aí. Aí é tipo a esperança de alguém colocar num Gengar. Que eu vou colocar num Gengar. Que eu vou colocar num Gengar. Eu vou colocar num Gengar. Pode ser F o Gengar? Certeza que eu vou colocar no Stantra. No Stantra é normal. Pode ser F, Breno, no Gengar? Pode. Vou botar então. Vou botar Marco e Neves. Não. Você vai ter perdido qualquer modo atua, hein? Por que eu perdo qualquer modo atua? Vai, você vai mandar você trocar o nisso. O site do Pokébetter ainda tá no ar. Sério, viado? Pô, eu vou dar uma olhada lá. Só de zoa. É que era no Wix, né? Tá louco, mas era cansadinho. Vamos criar, vamos criar uma conta lá. Não, nem dá. Era Caut Manager. Mas eu acho que eu e o Ving, nós fomos... Ving, se você tá vendo essa live, manda mensagem no chat ou no meu privado aí, velho. Eu lembro, eu lembro que eu joguei aí, eu achei um respawn lá do negócio. Do... Achei um respawn de quê? É, eu achei um respawn de uns itens lá, eu ficava pegando e depois você tirou o respawn lá. Não, eu nada, eu tenho sido o Ving, eu não tirava nada. Aí eu fiquei mais feliz, porque eu tipo, tinha um monte desse negócio. Nossa, mano. Ah, goste. Tô feliz que eu tô fazendo ser um carrico aqui. Carrico. Tá pegando o Dave Ball na casa do Breno? Não. Eu acho que eu só sei... Loga nela e pega, viado. Vai rolar o Domino aí. Vai rolar o Domino aí, o Domino. Vou pegar na minha aqui e vou rolar o Domino. Ah, eu já peguei. Ó, Dotto aí, aí, Dotto. Coisa de meia-noite já, o PD. Coisa de meia-noite pode pegar. Vai rolar o Domino, vai rolar o Domino. Vai rolar o Domino. Aproveita que você joga aí do Breno. Caralho. Loga na do Breno, não. Você loga. Tem alguém pegando Level Ball aí? Potet. Pink Potet. Ah, só Potet. O quê, o quê? Level Ball. Quer comprar level? Só topar. Depois eu faço umas lá. O que é o Dotto aí, ó? O Proy entrou. Caralho, três anos depois, os cara viu que é isso, né, Proy? É, e veio falando de domino. Nem eu que uso droga, tá ligado? Caralho. Tá usando o Proy? Eu não uso essas coisas não, mano. Isso da igreja. Eu também sou. Você da igreja. Não, eu não acredito que é da igreja. Ele tá cuidando até do filho dos outros, né? Vai cuidar? Quem puder, dá uma força aí no Nascimento. É um menino aí que o cara fez. Ele criou. Ainda não. É verdade. Ah, eu quis gravidade. Não quis gravidade de dança. Tô puto. Tá puto, velho? Ficando... Doitinho. Já matei, Pedri. Quem tá na call? Breno, Dotto, Nice Morto, Kia, Pedrinho, Marvel... Ahn... Quem mais? Pânico... Cadê o azar? O Pânico é em Marvel. Da house. Irmão Bert. Irmão Bert. Irmão Bert tá aí, mas tá quietinho. Eu acho que é um cara que faz água aqui na call, que realmente vale a pena. Tu faz o quê? 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 Quê que ele falou? Alguém tá doido ali, tá bom? Só sabe imitar, ó. Nem preciso falar quem que ele só sabe imitar. O quê que ele falou? Eu não entendi nada. É o maior prazo do Live tá pondo igual agora, pô. Muito obrigado aí pela resposta aí. Tamo junto. Tô, 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 Tô. Parceria sempre, valeu. É nóis. Quando precisar, não me chame. Caralho. Pô, amiga, vale o que você faz aqui. Pote era pra pessoa ser um pseudo-lendário, mas era pra tanto Pokémon aí ser isso aí, velho. Metadross mesmo, pegado. Matou? Tem mapa do Potlumania, do lado do jogo dele. Tanto mais pra roda. Eu tenho dó do Metadross, né? Pró, meu Deus, quanto tempo eu não escuto essa voz maravilhosa. Caralho, Prós. Mano, te ama, viado. Que que droga, né? Manda um salve aí pra ele, viado, pro Gustavinho. Eu vou mandar o caixa postal pra tu mandar um presente. Ô, Prós, ó, Prós. Parabéns, Sérgio. De preferência, Seda. Boa! Boa! Piadotas! Eu vou fazer uma pipa aí, meu irmão. Piadinhas! Ô, Breno aí, velho! Pô, Breno aí, velho! Pergunta pro Breno quando que sai do lixo ao luxo, Breno. Liga aí! Tem que sair teste de fudelidade, velho. Teste de fudelidade? Tô esperando até hoje, velho. Tem que sair daqui. A galera está encheu de like. Chegaram na house de uma das pessoas, né? Era essa? É essa que eu consegui. Era essa que eu consegui. Ou, ou, ou. Não, não conta não. Nem meia house, por favor. O P.A.D.Word é o melhor lugar pra upar Free sem sombra de dúvidas Nem fudendo Ah não, Free sim Nem fudendo, nem fudendo Nem fudendo Tentou lacrar Lacrador desgraçado Vou te mandar te caçarem Aí para, P.A.D Aí para Para Salve, Potão, como tá, man? Salve, Maikin Tamo aí, viado Vivão, vivendo Dia desse eu tava na live do Dito Lá, ele só lá, porra, fica sentando no pau O dia todo É, ele abre live pra chorar as pitanga Lá, viado, ah, tô assado Não sei o que Eu abri a live do Dito, eu fiquei só de boa ali no cantinho Assistindo, bispegando Bispegando Caralho, cê vai, aí tem moral, hein, viado Caralho, cê vai, aí tem moral, hein, viado Pra fechar a live do mano Caralho, cê vai, aí, porra Todo cara tem poder É, igual fecha o poder Acabar com o meu serviço, ué Oxi Boa, Margo Então, Margo, viaja, velho Margo trabalha no poder, cê vai fechar o poder, coitado, Margo Ah, entendi a piada Boa Ha, 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 humor, cara Piadotas, piadotas O que ele falou Fechando o serviço, eu achei que ele puxou a MP5 na casa do chefe Quem nunca pegou a MP5 na casa do chefe pedir aumento, não sabe o que é loucura Quem nunca pegou a MP5 na casa do rato, pedi atualização Quem nunca sequestrou o rato, pedi a sexta G, não tá ligado, cara, que é Caralho Eu lembro a quinta vez que eu sequerceu o rato, ele, porra, irmão, de novo, viado Eu, não, não, credão, credão, viado Credão Aquele jogo seu lá, credão Como é que cê acha que os ADN revelaram tudo pro Grilin? Hahahaha Tô baforando no microfone, porra, ó, eu já deixo aqui no nariz pra não acontecer isso Caralho, me pegando, seu global offence, o 410 Ah, nós vamos jogar esse jogo, irmão Eu vou jogar Eu abri o jogo só pra olhar, pra ver como é que tá Só pra ver a interface Eu tenho um balorante Um balorante Vamos jogar um balorante, aí tu e eu, ou eu não volto? Não, não jogo ruim, não Não jogo ruim, não Ah, mas eu... Ah, mas deixa quieto Eu, eu tenho que melhorar muito pra ser ruim ainda, né Não tô ligado, velho Vai dar vontade, velho Vai que sentira, vai que sentira Vai que sentira E aí, tu vai abrir uma livezinha depois? É isso Eu não tenho… Eu tô sem a crua e a Net em casa tá um cu, velho Tá pegando aqui Falou que ia abrir agora meteu no lobo Aí é um cu, cara Falou lá no grupo do Ates Falou lá no grupo do Ates Mas mostra, mostra aqui no vídeo, no vídeo, mostra que tá Nós vamos... Dois papos Dois papos do caralho Vou achar aqui, pera aí. Vai lá, acha aí. Nossa, ia achar, né? Nossa, vai cometer o c... Você vai sair da cal se tiver. Eu saio. Só aí. Escutou? Falando nisso, tem que colocar o Jean aí na cal. Ele pediu que eu vou colocar... O Jean não tá na cal, verdade! Ele foi... Não, ele foi que tá em um Discord. Tô em dois, segundo ele. Mentira, ele ficou pistola e tem que sair do Discord. Agora quer voltar. Eu quero passar agora o Alvaro. O Jean é o único cara que não fica pistola, velho. Nem fado quem fez isso. Nascimento. Ah, o que eu fiz? O Jean é o cara que matou 80 Shiny Scissors, não dropou o bagulho e dá risada, velho. Eu já ia ter quebrado alguma coisa. Acho que ele já dropou várias. Ele está escondendo. Ia comercializar depois, tá ligado? Eu acho que ele já dropou uns 10, já. Caralho. Não era tão feito assim, meu irmão. Eu acho que o Marcelo tem que calar a boca e parar de falar merda. Eu acho que eu pergunto quem que veio pra água de box dele. Aham. Pera aí, caralho. Eu não era do... Com o mundo pink, mano. Então fala pro Breno que sou o Josh. Ele já gravou na minha CC usando Shiny Magnezone e Shiny Hyperion. Vê se ele lembra. E aí, Breno? Você lembra. Ele não tá nem aí, Sigavion. Tá aí, Breno. Fala pro Breno que sou o Josh. Já gravou na minha CC usando Shiny Magnezone e Shiny Hyperion. Vê se ele lembra. Você lembra ou não? Eu lembro do Magnezone. Não. Magnezone não, né? E do Josh. Você lembra. O Josh. Lembre de Drake e o Josh era God. Não, é o Ode. Era mano. Aí, Carly, mano. Aí, Carly. Mas Drake e o Josh é o melhor. Não, mas... Ah, Drake e o Josh era muito chato, Viano. Você gostou que você tava na hora? Não, eu curtia... Eu curtia em... Eu curtia em si o bagulho. Só que eu achava zoado que a irmãzinha deles lá ficava zoando eles. Eles tinham medo, param. Mas na raiz já era, velho. É porque você é o Josh, o seu Drake. Ah, não. Você estragou o Drake Josh, não. Eu sou o Pele, você é o Garrincha. Se é o Dele, eu sou o Gigi. Por que eu tenho que ser o cara com o Petro? É que pau que nasce torno. Ô, Breno, o nome da live. O que eu tenho que ser o preto? Eu queria por o nome da live. Eu queria por o nome da live aí. ir na... Pau que nasce torno, nunca se endireita. Será que ia dar merda ou não? Não, é pra você nunca dar. Prova pra você nunca dar. Aí eu tive que divulgar a minha marca de cuca aí que eu tô vendendo agora. Da marca Beludo aí, quem quiser. Eu falei Water Pulse no vídeo. O YouTube já tá ok. What the fuck, bro? Nossa, nada que começou a notificar. Lucas, valeu por se inscrever aí, mano. Você vê, tipo, nem foi a primeira inscrição da live e agora começou a notificar a inscrição. Vai entender, velho. Esse lebs aí todo bugado. String Nelvis. String Eds. Não é isso. Manda o Breno testar a Shine Typlosion. Nossa, os caras falam que é meus inscritos, gosta de mim. Manda testar, isso é porcaria. Todos os anos, eu sei que é bom. Então, salve pro BDZ do Yellow. Salve BDZ do Yellow. E o Shine Toxicroak, bro. Nossa. O Shine Toxicroak, bro. Você nem fez isso. Conhece? Mal o chat errado. Suave. Aí, ó. Começou a notificar a inscrição. A Nicolas, valeu por se inscrever aí, mano. Um dia eu vou comprar o Shine Toxicroak. Eu acho que um dia tu vai conseguir sair da penitenciária, velho. Tá. Por enquanto, a gente tá por aqui, né? Quem que se inscreveu aí, ó. Que lua! Valeu por tu se inscrever. Tamo junto. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu. Ah, não, mas eu tô falando. Tem que fazer a limpa. Júlio, valeu por se inscrever, Júlio. Tamo junto. Ah, desmiginho. Pagode é bom. Ah, pagode é bom, velho. Eu sei que tá zoando uma cerveja. Pagode é bom, mas não esse tipo de pagode que ele cantou. Pagode é mais de pagode. Pagode é bom. Estão de Chororó. Faraó do Bruno. Faraó do Bruno. Valeu por se inscrever. O Tiringa. O que é que quer ter Tiringa? Pagode é bom. Estão de Chororó. É, mas Estão de Chororó não é God, não. Fala pro Breno que moro aqui em Varginha. Vou fazer ele se lembrar de mim. Tá, porra. Vai pagar a gulosa? O que vai rolar aí? Caralho, viado. Olha o Breno tomando Exposed aí, ó. Olha o Vivo. O que faz? Eu se lembro. A vez virar um pouco que a gente vai entrar na gulosa pra nós... Vocês viram o rolê do Zóio aí, viado? Eu vi esse rolê hoje. Caralho, que loucura, mano. Qual rolê? Tá ligado que ele namorava aquela câmera-man do canal dele há um ano e pouco já, viado? Traiu ela. Traiu ela, daí sumiu o canal, ipá. Sabia que namorava uma menina aqui da menina cidade? Ah, eu acho que tu me falou essa fita aí. E tipo, agora me deu muito medo, porque eu li o nome do cara que tá falando que é o Josh ali. E é o mesmo nome do namorado do Zóio, que era Esther. Caralho, viado. Veio te buscar, veio te cobrar, viado. O Zóio vai atrás de tu, Breno, mais. Cori. Tem medo do Zóio, não. Tem medo do Spring, Spring. Spiner Hunter. Vai nascer a putaria aqui, vai nascer o diabo, né? Ó, o Otário, mano. Ó, o Otário, meu. Em vez de pedir desculpa, falar que fez cagada, vai ficar aí pagando fiozinho. É, não, vamos ver, vamos ver, vamos ver agora o que ele vai fazer. Eu tô curioso pra ver o desfecho dessa história aí, velho. Eu vou colocar, não. Não, porque não pede desculpa, não, né? Faça essa uma porra, rei pra caralho, tá ligado. Tá vendo aqui, mano? Tem que ter um rei teara menino ainda, né? Não tem sentido nenhum. Ah, sempre tem os doentes. É, mano. Ó, o Breno. O Breno Naves parece o Junior do Sandy e Junior. Mas não, é o Junior do Sandy e Junior. Porra, mas se eu fosse o... Ah, o Sandy e o Sandy e o Junior são desgastados. Nossa. Bicho desgraçado fugindo dos meus hit, mano. O Bac está em live. O Bac? O Junior do Sandy apareceu, né? Certinho. Sabe por quê, cara? Pott, queria ver você e o Breno X1, mas eu nem sei PVP, mano. Aí, aí, no outro, Pott, cara. Tirei foto hoje aí pra gravar pro canal. Se dá tanto, por certo. Deixa eu ver. Tem nada a ver. Nego tirou com um monte de... É, parece que o tio, cara. Um monte de gente, querido. Eu não sei me atender. Tem uma pessoa que parece igual a gente, né? Ah, que demanda aí. Eu sei que é zoeiro, mano. A barba remete a uma lembrança, mas o rosto não. Aquele menininho que acaba batendo no vídeo lá, parece que não se vê. Ah, nada. Valeu por se inscrever aí, Kenneth. Tamo junto. Não, nada a ver. O Breno não parece. É que a barba remete. Ah, fala tu, xexelento. Ganhei um xanindial de gonar de graça hoje. Boa. Boa. Risada de fumante. Ah, fumo vários calton. Ah, não achei, não achei. Que bom, que bom, que bom. Pote, não sei mais jogar, me ajuda. Porra, o que você precisa aí? Ah, sete anos, é... Eu vou te apresentar o cara mais mito do ATP aí, que upa level 151 em uma hora, nice morto, viado. Cimento. Pô, mas ultimamente eu presto um monte de comparação comigo aí. Aí esses dias viraram e falaram que eu pareci um ator da Globo, papão. É bom, qual ator? Aí fiquei mó felizão, tô ligado. Gato, você sentou um ratinho da Globo que falaram no meu vídeo. Aí eu falei, olha, é que eu pareci até da Globo. Aí fui pesquisar, era um moleque que faz um mendigo na novela. É que é da barba, viado, parece um bobo. Tá bom. Deixa eu ver se é isso aqui dentro. Certinho, certinho. Lembrando que amanhã às 16 horas no canal do Fro, que molecada, transmissão do torneio mensal, nós vamos estar narrando lá. Amanhã às 16 horas, não percam. Vamos estar narrando o Rodeiro. Vamos estar narrando lá o... Rodeiro, que é o Butão, vai falar da tua. Aí, pô. O cara que virou, falou que eu sou esse aí, que eu tava com o cara do Adrante. Aí eu vendei, nossa, a primeira vez que eu tô comparado com o ator da Globo, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Poxa, por isso é problema, você já veio a Tiradentes, Minas Gerais, ou já ouviu falar? Já ouviu falar, mano. Mas acho que todo mundo conhece. E o Uberaba, já foi o Uberaba? Eu, pelo menos, acho que todo mundo conhece a Tiradentes. O Uberaba. Vai, tem um feriado com o cara. Live de Zé Droguinha, fuma um poke, fuma as meia. Nossa, o Uberaba lembra um pouco o... A-U-A-Rei-Mond. Tá bom, né? Tá bom, né? Ok. Vai começar a forçar já, né? Só eu que acho o Brendan Neres parecido com o Bolsonaro. Maravilha. Por que que eu vou deixar hoje? Gosto, hein? Eu, Bolsonaro, eu sou... Meu nome é... Bruninho Guedes de Bolsonaro. Bruninho Guedes. É o Bruninho Messias. Ah, pronto. Puta que pariu, eu tô ouvindo a voz do Brendan na live e dá um sono. Ué. Ué. Eu também acho... Assisto os vídeos do Brendan pra dormir, velho. Caralho. Ví, ví, ví. Ví, ví, pra dormir. Que filhos da puta, viado. Chama os vídeos do Brendan pra dormir, velho. Dá um pedinho otário demais. Meio... Não, viado. É porque eu acho da hora apanhar as lives lá de... Não, 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 não. Vem passar pano pro que tu falou agora. Não, viado. É verdade, velho. Eu... 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 Não, eu pra dormir eu boto os vídeos do... Fatos desconhecidos, viado. Nossa, é mesmo. É muito pra dormir, viado. Ele é muito calmo. Ele fala, fala a informação. Ele começa a bocejar. Vale a pena ter shiny drops pra up e alguém do chat poder me responder? Ah, não, o frock ainda volta na parte de tocar uma. Não vou dar essa call, mas tem gente que dá call que vão falar que é muito bom. Qual poke? Shany Taurus. Eu nunca testei, então. Taurus? Tops, drops, drops. Tops, drops. É bom, viado. Só tem pouco ataque. Isso que é... Não. É bom. Com o TM ele é bom. Usável. E pode ser o seu maior fã. Tá, porra. Você poderia me responder uma coisa que dá tudo imperfeita pro Knight. Se for pra up, loneli, mano. Loneli. Se você fosse fã dele, sabe e responde. Que figura foi. Que cara, velho. Caralho, tem um Dragon Knight aqui que tá mais caro que um shiny flygo. Quanto? Tá, 42 calos. Tá, porra. Feito de ouro, viado. Então, e o mesmo cara tá me abrindo shiny flygo por 30, cara. What a hell? É. É, botão. Mudou, botão. Acho que mudou, viado. Que porra de mudou. Aqui no Blue tá maior valorizado também. Como é que tu vai me falar aqui, shiny Dragon Knight? A não ser que atualizou o Knight. Eu não tô sabendo. O Dragon Knight tá melhor que o Flygo. Eu acho que não. Eu acho. Eu uso os dois no time e não. Eu também acho. Claro que não, viado. Tu quer... Aqui no Blue tá valorizado, Knight. O meu pai vem 25k peladão e recebeu pra 35, já. Mas por que, viado? Nada a ver esse bicho, hein? Ah, sei lá. Tem voo, velho. Ah, acho. Ele é bom, mas, tipo, não é melhor que o Flygo. Eu acho melhor que o Flygo. Você nem joga, viado. Eu acho, também acho. Eu já usei os dois, eu acho melhor. Eu já usei os dois e não acho. Cada um tem o seu gosto. É, cada um tem o seu gosto. É, cada um tem o seu gosto que é bom, mano. É, cada um tem o seu gosto que é bom, mano. Faz o que vocês quiserem, rapaziada. Eu acho que, eu acho que, eu acho que Shiny Knight é muito essencial. Cada um tem o seu gosto, mas o Flygo é melhor. Claro que é. Nego romantiza muita coisa ruim, viado. Eu fico puto com essas coisas. Dragon Knight é bom, mas não é tão bom, não. Aham. Ah, sabe o Pokémon é bom, né, mano? Que mundo você é essa do Pink, mano? Pode ser melhor ter um Shiny ou Tames bons? Ah, os melhores que é Tame. Ou para o Parque. Ou para o PVP, cara. Olha, um Shiny melhor que por 35k. Caralho. Então o macro, claro que o macro é a versão 7.0, viado, aqui, ó. Filha de Deus. Ô, caça. Quem quiser contratar o Marcelo aí, para ficar lendo as lojinhas do mundo aí. Ou para cuidar de pinto aí também. Dá vontade. O cara já está fazendo aí, ó. Olha aqui, ó. O Leozinho Underground vem vendendo aqui. Shiny Knight. Eu não estou falando do que, cara. O Leozinho Underground. Eu estou querendo achar um Shiny... Shiny Knight. Então tá bom, mano. Cássia, não fica falando. Cuido o Fluid, cuido o Fluid aí. Mano, cuido o Fluid, rigorizando. Tá igual o... O Breno tem o rosto perfeito para a rádio. Filho da puta, viu? Que botão. O Ivano falou, Breno tem o rosto perfeito para a rádio. Cadê a Twitch? Vai ter mais não? Por enquanto não, Guilherme. Eu vou fazer um teste lá. Porque não sei se vocês lembram da última live. Eu falei que ia trocar o modem. E troquei. E olha só, na live passada estava a cento e poucos no MS. Agora está a sessenta, cinquenta. Então o Spark dá uma diferença boa aí. Eu vou tentar fazer a próxima simultânea. É que é foda, mano. Eu estou com pouca RAM para fazer em duas plataformas. O cara sente um pouco de falta. Daí eu estou com as duas RAM paradas. Eu estou pensando em só fazer a simultânea quando eu comprar o processador novo, velho. Você usa qual processador? Ah, meu. É um i3, terceira geração. Eu acho uma bosta. Caralho. E rodava CS? Minha placa é uma mil e cinquenta TI, velho. Ah, ótimo. Achei que essas botem igual a sua, porra. Não, não. Que seja a melhor placa de vídeo. Mas já é uma placa mais forte, né? Eu nem tenho placa. Boa, bonita. Podia eu trocar por um placa. É louco, o cimento é bonita. Esse metade é a Beyoncé, velho. Pensa da D.P.O.M. Eu já vi você postar três vídeos por mês. É forte esse desafio, velho. Forte, me dá um poke. Porra, nem tem nada aqui, mano. Bora, bora, velho. Tempo que você pode estar pedindo poke. Você podia ter capturado uns já. Bora, 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 bora. Bora de atrás. Desenrola, desenrola, velho. Nesse tempo aí, em 15 minutos, eu dropei 7 DM lá no lugar. Em uma hora aí, pedindo poke o nascimento pôr 150 e fez a Remembrance, velho. Bora, velho. Caraca, mano, pôr. Eu fiz a Remembrance. O nascimento é uma de Joãozinho hoje aí. Eu tenho meu escalpeto, parceiro. Quem quiser comprar, né? Eu tô esperando o vídeo pôr no 150 em uma hora. Ô, eu vou fazer vídeo, né? É a minha cara de fazer vídeo. O nascimento upar, olha o meu garoto. O pôr, é isso que é o problema aí, o pôr. Pede pro pai da criança fazer o nascimento. É o quê? É o quê? Não, não, eu vou estar o culpado. Pedir pro pai da criança fazer o nascimento. Ah, sim, sim. Ô, o pai vai pagar pensão ou não, velho? Vai, claro. O Breno falou que não vai pagar aí agora. Cara, tá foda. O cara quer comer a moeda dele, porra. Sim. Porque não dá rei de quinta da cal aí, nascimento. Agora que o menino tá pronto, não pensa pedir mais a ninguém não, nascimento. Só esperar, velho. Eu tenho que cobrir tá com o dinheiro, rapá. Tá mais com você. Pô, o Breno é rincão, né, velho? É, tá de bombeira. Eu sou eu, eu tenho um canal no YouTube, assim. Eu tô com o fone, pra atravessar pra minha cabeça, pra pegar o áudio. Depois que o Gui falou pro nascimento, eu acho que o ganho é rincão. O fone, velho, que chique. Caralho. Pode chegar ao meu, placa de vídeo boa, processador ruim, sofremos. Então, viador, tipo, eu queria, já queria ter comprado meu processador, mas que bagulho do Covid, aí o dólar lá em cima nem tem mais nada, tá tudo caro, velho. Mas não pode reclamar o dólar, não. O dólar alto, meu irmão. Ainda tem que crescer. Tem o cu preto que tem que crescer. Não, eu quero que o dólar chegue aos 10 contas. É o pau preto. Dólar a 10 contas, uns já vão começar a passar fome. Não tô preocupado com os outros, não, cada um que vocês vão ver. Cada um que vocês vão ver. Não, não, mas se eu passar fome, eu vou brotar aí, velho. Tá ligado, não, bicho pegando. O chão da arrebatada tá frita parando hoje. Bicho pegando, velho, pra de arroia. Por aqui, por aqui. Se o dólar subir aí, o patão fica rico, meu patão. Ah, eu não. Um videozinho por mês, isso aí é 10 pistas, velho. E daí, ó, em compensação, a placa triplica o valor, né? Pra vocês que ganham em dólar aí, ó. O que ia continuar comendo cabeça de galinha? Nunca passa fome, não, velho. Pote, antes o server do ATP só foi com um problema. Disseram que o problema é que o Breno é muito viado. Ó, tá real. Caralho. Negócio dá sempre freio. Você dá um C.A. e você faz staff, hein? Ah, verdade, né? Dá ruim, dá ruim, dá ruim. Brincadeira, as ideias. Imagina. Como se o mundo fosse assim, né? Tipo... Caralho. Ah, é? O mundo é assim, né? Sim. Opa. Já volto. Vazou. Opa, Zé, tu pode jogar pokébola nesses pokémons trouxos aí? Posso, mas não quero. Caralho, que a vida é isso aí. Bicho pegando. Bicho pegando. Ele tá matando outros bichinhos, joga um pokébola, meu irmão. Pega lá pra ele sair cheio de verme aí, ó. Cheio de verme, puro covid. 179 ainda, com pouco da... 10 levelzinha já. Procurando até agora, o controle do PS4. Cote é esse, ótimo pokémon, mano. Só tô no corpo do Dead World aqui, os sprites antigos. Ah, eu não tenho porra nenhuma pra jogar, velho. Tem gente no ATP agora, meu parceiro. Mano, eu enxame ele aqui, aí eu batalhei com ele, ele me droppou um VIP e tal. Ah, tirou onda, Marcelo. Tira onda, doido. Tira uma foto, posta no Instagram. Boa, pula aí. Vamos ver quem acerta a idade desse pokébola. Quem acerta o quê? A idade do pokébola eu acerto, hein. O balão valendo um re. Quem é mais velho? Eu, potty ou frock? Vamos ver quem acerta. Vamos ver quem acerta. Fotão. Não, melhor vai ficar acertando todo mundo. Aí é falado. O Breno. Todos os olhos é o frock, é o frock. Não, não, não. Eu tenho três tentativas, Breno. Eu tenho três tentativas? Tá ligado? Se eu tiver, eu acho que acerta, velho. Três tentativas, quer mais nada, velho. Vamos ver quem acerta. Potty, você usa os movies no mouse? Como faz isso? Não, como assim no mouse, mano? No mouse eu só uso pra tarjetar, viado. Eu uso os F1 aqui pra usar os hits. É, mano. Acrobraco. Voltei. Você usa os movies? Como assim, mano? Não entendi. Potty, macros. É que ele tá chamando de marca. É, marca. É, pô. Ah, não, não. Nem usa essa parada, hein. Tá ligado? Eu não sei como é que funciona, né? Mas eu devo dizer. O cara é tudo macroso, velho. Você sabe, não. Não, eu não... Nesse aqui eu não uso, não. Potty, eu tô deitado de conchinha com a minha gata. Ela já dormiu e eu estou vendo sua live, velho. Acha que devo tomar algum remédio? WTF, viado? O cara tá deitado com a vina vendo uma live e do nada bate a lepra, né? Será que eu devo tomar um remédio aqui? Toma água, velho. Essas porras de ventas é velho. É velho, hein, pô. Toma água. Potty, vale a pena focar o TM ou comprar a Shiny MyLotic? Hum, perguntinha boa, hein. Mas acho que TM ainda é mais viável, mano. Bota uma MyLoticzinha normal. Aí, uma MyLoticzinha normal top. Dá uma opadinha nela. Fala que ela fica godo. Uma MyLoticzinha leve 80, dá um dano pra caralho com TM, hein, no Brutal Swing e o Budose nela. Ah, tá desligando meu monitor, né? O pior que eu tô pensando em pegar um MyLoticzinha normal, pra botar no time, no lugar do Samuroticzinha. Mano, Potty, com o tempo de respaldo do Ghibo, uma hora, mano. Salve aí pro Kirou. Samuroticzinha assado. Acho Blastoise melhor que Samuroticzinha. O cara fazendo barulho e os caras apertando se eu uso a ma... Tá dando barulho na live do teclado aí? Nem tava ligado. Tava. Eu sei que na cal dá o barulho, mano. Na live eu não sabia. Ô, Potão. Ah, é porque... Você desativou o play aí, ativa aí o play do barulho de teclado, ponto MP4. Ponto MP4. Olha aí no cimento, compra o porigão do cara aqui, viado. Mas não é compra a porra, mas não é cara de baixo. O rostinho perfeito pela rádio, não floda, viado. Vou abrir a live aqui e o bagulho vai ficar louco agora. Tem isso, até a quantidade, você fica aí. Fica porra. E os pintos, Marcelo? Os pintos? Tá lá. Vamos ver, você acredita, mano? Que o dono lá do bagulho chegou no meu patrão e mandou assim, ó. Não, viado, nós vai botar uns bagulho aqui por conta nossa. O maluco não quer que contrate o povo daqui. Como assim, mano? O dono... Tipo assim, o dono lá da granja, ele... O meu patrão, ele não é dono da granja, entendeu? Terceirizado. É, isso. Tão três donos lá. Aí, tipo, o maluco chegou nele e falou que não era pra contratar o povo daqui. Por quê? É, não sei. E daí falou que vai contratar o... Daí trouxe o maluco que o jota granja, tá ligado? É legal a história, velho. Essa história aí me deu vontade de... Contrataram o Marcelo, viu que não dá certo esse povo dessa merda aí. Sim, tava enfiando no boga os pintos, velho. É, tava sentando... Guardando os patos, velho, irmão. Solta os patos, velho. É pato, não. Solta o pato, viado. Todo mundo pink, mano. Todo pato que tem um pinto, eu... True. Todo pato tem um pinto. Ah, é por isso que ele não soltava o pato, viado. É, exatamente. Solta o pato, Marcelo. Os caras nunca entendem o vídeo. Tu que nunca entendeu o vídeo? Não, não, mano. Os caras que mandou, falaram que era eu. Falei, ah, tá. É que é do Jeff isso aí. Nunca entendi, mas tá bom. Ó o Teimozou, Teimozou. O Teimozou, ele igual de mamar, galera, né, viado. Aí fala mama toda hora. É, essa porra de mama, viado. Só por dar uma mamadinha. Isso não vai ripar, não, velho. Esquece. Não é. Eu vou abrir o canal do Teimozão e o vídeo dele. Caralho, o canal do Teimozão e o moleque dele. Botão, você tá aí pra up ou pra drop de algum Teimozão? Senhor Lucas, tô upando, mano. Tô upando uma fakezinha aqui pro level 200. Upizão mesmo, upizão. Brabo. Tô upando não. Voltei, mano. Vai de embora. Fala dito. Perdeu nada, não, viado. Ah, nada muito interessante. Salve, patão. Já participei do torneio contra ti. Ah, sai do meu colo, meu irmão. Shinizão e Shine Peels. Porra, mas daí tu é merda e adubo? Melhor você tacar tu fora e comprar pokémon normal, level off. Ele começou, patão. Não, não, não. Minha conta principal tá firme e forte. Só tô upando uma fake. O botão vendeu a conta, não quer falar. Eu tava on nela no início da live, safado. Pergunta pro Breno se ainda tem vídeo esse ano. E aí, Breno, não tem vídeo esse ano ainda, não? Ele não tá nem aí, esse gay. O Breno monta tudo da hora, velho. Um Breno Derneris? Que? Você é uma garota pescotapa, Breno Derneris. Mano, teu PVD vai deixar da... Deixar da Sex nos PokShine das Houses nos... Da Dex, eu acho. Mas dá, pô. Só abrir a porta aberta, a janela. É, tem que ter a porta ou a janela aberta. Qualquer coisa, tu já manda um salve no Nascimento que ele arromba essa porta aí rapidinho, velho. É, eu sou carioca, eu passo essas coisas direto. Que caralho, você me vê, tu? O que é que é mais brabo no roubo? É o Pedrinho ou o Nascimento? Eu acho que o Pedrinho, velho. O Pedrinho ganha, velho. Eu que? Eu converso com todo mundo e roubo o Nascimento todo dia, o Nascimento nem percebe. Caralho. Eu percebi de a tua mão do HD pro pai pro torneio. E olha o Nascimento logo, acordei, tava vazio, o Nascimento, pô, cadê meus poucos? Cadê meus poucos? Aí tá tudo no escudo do outro na na roda, eu falei, que porra é essa? Aí porque eu tava no torneio. Pô, está ali um pouco na roda. Eu dei tudo no chão. Meu Nascimento já tava fazendo testão no Face já. É, Nascimento já tava fazendo meus poucos, Pedrinho, porra. Já mudou a cena na hora, portão, e aí tá Nascimento, pra quê? Nossa, mentira. Mas o Pedrinho é um ladrão esperto, ele finge que é gente boa. É, aí, cê vai ver. Um dia no cinema me xingar, eu achar ruim, vai logar, não vai ter nem a casa mais. Não vai nem ter o T-Fit, velho. Não vai nem ter o personagem, não vai ter nem o T-Fit, mais, velho. Não vai ter a criança que ele vai cuidar, senão o pai pode entrar. É, e aí, o que eu quero com criança? Fico trouxa, cuida o filho dos outros. Pra quem não come ninguém, é bom pegar um filho já pro outro. Não, não, não. O cara te parece o maluco do Se Beber Não Casa, é igualzinho. Se Beber Não Casa, nossa. Filme muito bom. Ok. Ah, tinha um ano pra ter confiado. A hora mesmo é Se Beber Não entrar bem em jogo. Olha o Breno aí, olha o Breno aí. Quem disse que ele voltou? Fala aí, filho. Ele foi gravar o vídeo, pô. Fica aí tirando, vai tirando dele. Ah, o que eu pôs no bot que eu tô cantando agora? Ah, eu não sei. Eu tô ouvindo no Spotify aqui. Mutei esse bot, velho. Ah, musiquinha mó da hora. Shine Metal ou Shine Tropius? Qual o pior? Tropius é pior. O Metal é bem bom usar, é bem usado. O Metal é um Pokémon, é um Shine barato que dá pra se usar, mano. Quando um salve pra mim no Yellow, meu nome é... Tem troll nisso aqui? É rápido, mano. Tá louco. As skills do Metal é 10 segundos. Oh, tem troll nisso aqui? Tem troll nisso aqui? Não, então. Eu vou ter que pegar o Rockport. Olha no Dotto aí. Tem troll nisso aí, não? Aí, Luzer. Cara, que eu tô com medo, né? Eu tô com medo agora, velho. É que é tanto troca, cara. É, tanto troca eu nem li mais, velho. Mano, é trollar o Fire. Fire, boa. Fire, salvado. Fire no Liga. E a série Bar do Pot? Não, não. O Bar do Pot não, mas vai ter um outro... Quarentena. Vai ser umas entrevistinhas aí. A primeira vai ser cobrança, tendo que marcar. E eu ia chamar pra nós fazer esse domingo, viado. Só que teve o bagulho lá. Daí, vamos deixar pro semana que vem. Pedrinho, está em Type Plus, de 3K. Combra, viado. É neutro? Deus, que que tem aí? Eu te falei que a melhor natura pra Type Plus é neutro, porque ele tem pouca vida. Ai, Pedrinho, isso não, mas também tá jogado de perto. Ah, se eu tivesse vindo em 3K, eu comprava. Comprava nada. De Spotify. O botão vai gravar lá no Memories, vou, vou. Só preciso de tempo. Eu consegui ver. Se eu tivesse salvado o nick do cara aqui hoje, veio ofertando 28K no meu Zard, eu venderia só pra comprar esse Type Plus aí, ó. Eu acho que é mentira. O vento de Zard, velho. O meta tá super usável. Tá, pô, tá fortão. É, pô, um rock polish nele, viado. Fica da hora. O bagulho é doido mesmo, tá ligado? O mundo black é o mundo mais barato hoje. Nem sei, mano. Será? White. Não posso confirmar a informação. Pô, vou dormir já. Parece que meu amigo, meu amigo que voltou a jogar no TP esse ano. O Pedrinho tava até agora. Vamo virar, vamo virar. Vamo virar. Vamo virar. Vira, meu pau. Eu tô velho já, virar tá foda. Nossa, eu tô velho. Tá velho, faz nada o dia inteiro, mano. Doze. Doze anos de idade aí, ó. Tem 18 anos, hein. Vagabundo nato. Vagabundo nato esse aí, velho. Vagabundo nato. Ué, Pote, como eu entro em contato com o Bagas, o jogo entrou em manutenção e bugou tudo. Eu não sei, o Bagas tá em live ainda? Ele tava em live, né? Acho que tava em live. Olha no Face lá, mano. Vê se ele não tá em live. Manda no chat lá que ele responde. Tá no YouTube. Tá no YouTube em live também. No YouTube, é. Manda mensagem no chat que se pára e responde. Ou acha a página dele aí. Manda mensagem na página também, né? Water Stone. Eu dropei uma Water Stone. É Walter. É isso, pote. Justiceiro. O Homem que vive na Lua. É teu canal de merda. Tu fechou mesmo? Opa, é o teu canal no YouTube. Errei. Ah, o Dodo Safado, mano. O Dodo Safado. Caramba, o canal de desfiro. Caramba. É o bicho pergão, mano. É o bicho pergão, velho. Tá no bicho, não é aqui do nada. O Lua, mano. Ah, o negócio do C não, o Fizik. Não quer deixar. Ué, pô, mas chega de... Roubou meu up. Ah, era tu ali, Diogo. Eu vi um iniciante passando fome ali, velho. Eu pensei que eu tava ajudando. Tava muito lura. Tava tudo lurado ali, velho. Quase morrendo, mano. Passando fome. Tem barulho esse... Tem, mano. Mentira essa coisa. Que barulho. Que barulho, velho. Tá usando droga, velho. Tá se injetando. Ah... Tô contando coisa, Nascimento. Que porra é essa? É o capeta que tá atrás do C.I., velho. Cuida da... Ah... O Shiny Tagão é muito bom. Shiny Tangão e aprende teme muito legais. Hum! Certeza, velho. Tem um teme bom. 180, chega de upar. Não aguento mais. Tô puto. Tá puto? Normal. Por que está esse puto? Ah... Nascimento. Agora o posto original, pochão. Meu... Meu pá, mais nada. Quentinho, quentinho, quentinho. Meu pá. Por que eu vi um pato do Breno? Tá puto. Nada. Abra live aí, Breno. Onde é teu? O Dito vai abrir live agora. Pronto. Vai abrir, Dito? Achou lá a tua mensagem? Ó? Achou lá a tua mensagem já ou não? Mensagem, Viano? Você falou que o Dito vai abrir live depois. Ah! Nem vi. Deixa eu ver aqui. Pote melhor canal. Caralho, mano, criou uma conta. Pote melhor canal. Humildante. Humildante. O Dito falou que vai sair da Cal. Chega, chega. Chega, chega. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro. Eu acho que ele falou, mesmo. Deixa eu ver. A X aproxima de mim? Então, eu acho que ele falou. Vou procurar e já bato o martelo. É fake, é fake. Porque ele falou que vai abrir live com esse papo do caralho. Pô no cu desgraçado. É bem assim. Caralho, ó o gago. Nem falei isso. Todo mundo batendo patão. Só tem cacaxi nessa cala aqui, Leandro. Tem o que? Só os poketubers que copiam. Não vem. Fica. É o mandalae, foda. Fica. Fica. Bicho pegando. Não é antes, não é antes. O que vocês acham que o Foguete hoje voando, velho? Vi, mas dá pra tirar. Fogueteio tá rolando ainda, né velho? Acho que é 7 horas lá pra chegar na puta que pariu. É, bicho pegando foguete. Bicho pegante. Porque foguete não tem ré, né velho? É, velho. Não é piada aqui? O chat fica bugando, mano. Deve ser difícil o Gaga fazer comédia, né velho? E perder a graça rapida. Pra mim, eu levo a seguinte filosofia de vida, né viado? Gaguejou perdeu a razão. Gaguejou tá mentindo. Gaguejou entrou em choque. É, gaguejou tá mentindo. É por isso que tem aquela figurinha do Dita em choque lá. Dita em choque? Bora um Bomber Muzinho aí no pink. Bora. É por esse motivo, Pote? Hã? Quero que tem aí, que é em choque? Hum? Ei! Que porro disso tu tá falando? Alguém tá doendo aí. Esse gago, esse gago tá todo drogado. É, pedido aí. Sai fora disso, sai da cola. Vai errar, ó. Eu acho que é sono que eu tô. Eu não entendo, velho. Não, é. Eu saí. Gaguejando. Bora, bora bater o Bomber. Bora bater o Bomber. Bora bater o Bomber. Bora bater o Bomber. Eu gaguejando tanto gostei de graça aí. Pote, bora vender essa onda. Tenta casinha agora. Cê empina no meu PicPay aí eu vendo, velho. Opa. O que? O que? O Batão 7D? Fala pro Pedrinho, vim pra Curitiba pagar um babão, tá porra. Eita, Pedrinho. Quem que falou? Quem que falou? Ele vai. Se meu pau maior que 40 cm eu vou. Se não, nem vou. Caramba. WTF, velho. Quem que falou esse put*** aí? Foi o Enzo, Enzo. Ah, pensei que era o Sandrê, hein? Caralho, Enzo deve ter 12, né? Bomberzinho, cadê, cadê, cadê? Caralho, e aí, caras? Cadê o Bomberzinho? É, bicho pegando. É você? Não creio, é você? Caramba. Puta porra, bicho pegando, hein? Cadê, cadê a galerinha do Bomberberg? O Bruninho todo louco? É? Sei lá. Sei. Despegando. Despegando. Porra, ficou quieto, hein. Porra, eu quero que chegue logo dia 2, ro. Caralho, a Burnage no White tá maior cara, né, mano? É, pra eu jogar o Valorant, velho. Tão vendendo o Burnage aqui no White por 330k, tá porra. O mundo vazio tá, não, mas pro mundo vazio tá, cara. Mano, sou seu maior fã tá porra, mano, valeu, viando, tamo junto. Também sou. Ah, eu sou o maior fã do botão. Vocês são o meu fã, vai começar o botão. Pô, velho, devia vender o documento do teu maior fã, tá ligado? Todo mundo fala que é, velho, tem que ter discurso nessa porra aí. Vão vender o título? É, registrado no cartório a porra toda, porra. Caralho. Vamo bater um Bomber. Vamo bater um Bomber. Bomber, bom, bispeg. Bispegane. Bora. Ai, ai. Eu sei que o maluco chegou na lua e meu mozo novo e o mozo pede não chegou, velho. Caralho. Você é da mesma loja? Mesma loja, eu comprei no Cabo, aquela rapariga da loja fila da porra. Aí eu ligo pros filhos e rapariga, e os caras, não senhor, mas não tá no prazo ainda. Eu falei, foda-se, irmão. Foda-se que não tá no prazo, já tá em Recife, faz cinco dias, me entrega esse caralho. Você tem que falar pra lá, bicho pegando aqui, precisando. É, mas se eu não tá no prazo, eu liguei ponto hoje e falei, minha irmã, o prazo é foda. Era dia 12, eu falei, meu irmão, então não entregue antes não, só quero dia 12. Mas se não chegar essa porra, você vai enfiar no cu logo. Gode, gode pro, gode pro. Porra, não tiraram esse delay das bombas ainda, viado. Salve, Edivaldo, pé de creio do Rasta. Fazendo a festa pra galera debochar legal aqui no povoado Santo Antônio. Que isso? Que rima? É só pra quem se conhece. Gode. Pode, quando tá a cueca que você tá vendendo. Só tô vendendo cuca, viado, só vendo cuca ultimamente, hein. Cueca. Caralho, foda, pode tá muito bufado, viado. Tá, 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 muito bufado, nem tenho nada. Cada coisinha, você pega um foguinho diferente, olha o patinho, 아, mas não pegou. Eu nem fico muito bufado, já tá aqui muito no meio, no final, aqui já. Tá porra, só passou perto. Bota um tapim que use já. Não, nem tô. Não, bom fio. Esse deleizinho da bomba tá chato. Pronto. Mentira. Ó o deleizinho. Tá tendo um delay pra tacar a bomba. Mas é bug. É tá, né? Não morreu lá em cima, hein? Não deixou a vida, hein? Não deixou de viver, hein? Pega o imune. Não, imune é meu pau. Morreu, hein? Morreu, hein? Tô vendo HD no Mundo Blue, pode ser ou não? Tô tendo nessa mente pra vender no Blue aí, HD? Tenho. Aí, ó. Tô chamando nice. Mano, você não creio tá em live. Tô me em live. Caralho, tanto de bomba que o potão pegou agora. É que o cara morreu, né? É, então. Vai dropar. Tô cagado assim, né? Eu não achei muito interessante, não. Só me chamar aqui no jogo que eu vendo. Bora, bora. o que é muito bom não sou bom e é o que chegou o uso aí é só esse morto de casa onde nasce morto até no jogo ela se voa moleque cara é nice morto mesmo o cara me chamou de nice morto aqui eu lembro do dia que os caras estavam te chamando no cs que o que eu tava falando eu achei muito bico velho eu achei muito bico de mim não tava uma semana jogando mal velho tá me reconhecendo só uma só uma semana durar a mesa hoje aí branco era mesmo grano ferrou o game hoje mas caralho jogou na cara via o carregador aí jogando pra caralho lá jogando pra caraca aí ele foi lá se extravou o jogo não queria mais entrar não tava carregando eu e tu carregando os caras como sempre como sempre não é nascimento 8 a mara que eu te carrega hoje em dia carregando carregando cala a boca pedra vamos arrumar um piso para jogar vai não quer jogar passando na cara que o pedrinho não tem computador tu quer cara eu te dou o dinheiro tu quer formatar as pessoas tu quer formatar as tu não vai manda 70 conta aí na minha conta aí que eu formato aqui na minha cidade é carregando ou 50 tanto bota só 20 daí pedrinho que tá fã que viando porra o que chá é porque quem quer quem quer que eu já que é esse eu não quero vergonha você é essa eu não sei se eu tenho que jogar mas não cala a boca eu não quero que você vá lá jogar para ele ficar puto com você velho nada ele quer ser melhor do que alguém esse jeito ele deu rage kit é verdade eu acho que paro eu não xingou o cara e me xingou ela tava muito lenta viado o jogo inteiro e tava uma duas mãos um patinho sei lá você meteu um baio de um olho aí não consegue chegar o cara quanto sai sem ficar aí ó o nascimento quanto sai sem cá transpiro via paypal ele falou a pipal porque não e desconto da porra mas aí ó como assim desconto para retirar o dinheiro não o cara o cara paga mais como 10 que 10 por cento não é uma vez uma vez eu recebo eu não sei se eu acho que eu não sei a não mentira caralho meu pc você tá me ouvindo ou não? agora eu tô dando uma travadinha nossa meu pc deu fechou a live se pá ou não oi? não deu uma bugada monstra viado tá aberto não deu uma bugada muito monstra viado é um ótimo é um ótimo véi é um ótimo véi eu ia falar que eu recebi pelo paypal uma vez mas foi pelo mercado pago confundi ah não fechou a live não isso conta pra caralho é eu não tô ligado o mercado pago não me perguntou nada é um tem uma galera é se você fizer uma transação de mil reais você perde quarenta e cinco reais vixi tipo tô vendo uns caras que moram fora do brasil moleque ele paga o bagulho já tá ligado? eu não pago não ele já deposita com o bagulho já tem um monte de nego te esperando fora do jogo eu vi que tá rapaziada ali bora rapaziada joguem aí também ó meu jogo deu uma essa bugada agora tá travando pra caralho véi dói tá real do nada a gente pesca será né e é agora eu fosse divulgar aqui ó céu serviço de pesca ó muito travado meu jogo viando vixi eu não tô farmando nada a pessoa que achou que vem feio caralho o ok também tá mal frio já tava aberto nem sabia o moleque fechou não vou dizer nada cara cadê o cara eu vou abrir o portão ver o cara aqui tá Mano, do nada, do nada meus amigos me dão chamada de vídeo aqui, tava dois parceiros meus passando na rua de casa com o som ligando, brincando aqui. Ae, fala pro Pedrinho, que pago 100 reais. Mori, tava tudo travado, tudo bugado. O que? 100 reais no Klee? Que é bom, sei lá, o moleque mandou o PM aqui, então o Dienzinho, o Klee. Ele manda o PM pra mim, né, troca as ideias. Eu pago 100 reais no teu full shiny, pede. Não, sai fora. Custei arrumar o timezinho pra vender não. E aí, quem que vai abrir a live aí? Vou pro CS já já jogar. Ninguém vai abrir live. Só amanhã só, pautão. Não, abre live aí alguém, mano. Vamos pro CS, pautão. O time fechadinho, tá o Pro, tá o Guia. O cara fala que é meu amigo, me chamou pra jogar CS, mano. Olha, tá bugando muito isso aqui, moleque. Eu vou ter que encerrar aqui, ou não. Tá travando lá, tá travando o PC. Caralho, parece muito que alguém conectou no meu PC pelo TeamViewer e desconectou, viado. Será que tem alguns no Watch agora? Caralho, viado. Que loucura. O amigo entrou aqui, roubou meus dados e vazou. Diga tchau pra minha conta. Truca. Aconteceu isso comigo. Travou do nada, velho. O que é isso? Que inseto é o PC, viado. Mas vou encerrar a live aqui, mano. Tô cansadão. Ninguém, ninguém vai fazer live aí? Ninguém? Não. Dito, não vai fazer live? Dito falou que ia fazer live, tu me falou. Não tem como fazer live agora, velho. Ah, é. Então é isso aí, mano. Eu até faria mais, mas tô cansadão. Não tenho como mais jogar ATP, não, velho. Molecada, molecada braba. Valeu geral que acompanhou. Vamos encerrar, vamos encerrar. Porque amanhã tem a live do torneio, mano. Quatro horas no canal do Froak. Vai ter a transmissão do torneio mensal lá. Nós vamos fazer uma narraçãozinha lá. Pica, meu irmão. Então só colar lá amanhã às dezesseis horas. Vocês querem dar um tchauzinho aí, seus... Tchau, tchau, tchau. Quem quer companhia comigo no mundo ruim? Tô da PM lá, AMR, Nascimento. Quem não gostou, mano, se for. Ué, o que que tem a ver? Ah, o Nascimento é bipolar, mano. Tá ligado? É, tem problema. Compra do... Qualquer outra aí. Só porque ele falou isso aí, ó. Molecada, já vou quitar aqui que eu vou resolver uns BO. Valeu.